Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí para o mundo! Aliás, o podcast de hoje está maravilhoso, que nós vamos falar de uma das maiores marcas do Piauí para o mundo. Com certeza. São mais de 29 anos de história e, principalmente, as soluções que essa empresa trouxe para o Piauí, elas são muito pertinentes na vida de cada cidadão piauiense e que tem ganhado todo o Brasil, todo o Nordeste. A gente vai falar já já sobre isso, você vai entender um pouco sobre isso. Tudo bem, Kilsson Jones? Tudo tranquilo, graças a Deus. Não fique no calor, fique clima. É verdade, é bem por aí, boa. Você está muito elegante, cara. Heron, veste o homem atual. Eu encontro Heron aonde? Nas lojas Noroeste, Piauí e Maranhão e, já sabe, na loja Heron, no Teresina Shopping. Aliás, essa camisa exclusiva da Adidas, você encontra na Noroeste, tá? Vai lá, compra e é beleza. Você quer uma camisa igual a essa aqui, você vai lá na Noroeste e compra. Você encontra na Noroeste, em Parnaíra, enfim, um monte de lugar. Vai lá e passaram para lá. Ah, vim pelo Iaucast e tal, né? Já sabe, Noroeste, as lojas que vendem moda. Bom, quero convidar você a assistir o nosso podcast em TV. É o primeiro podcast em TV aberta de todo o Brasil, todos os sábados, às 10h30 da noite, para mais de 20 milhões de parabólicas digitais espalhadas por todo o Brasil. Em breve, eu não sei se você sabe aqui o som de áudio, toda e qualquer casa do Minha Casa Minha Vida terá uma antena parabólica digital. Olha aí. Já está inclusa ali no projeto do Minha Casa Minha Vida, você vai ter lá a Rede Meio Norte, tá? Que novidade, hein? É, nós estamos no YouTube, também estamos no top 5 do TikTok em podcasts do Brasil. São mais de 220 milhões de views, a gente está muito feliz com isso. Também em áudio, todas as plataformas de áudio, então é só procurar Iaucast, né, Wilson? É verdade, meu irmão, já sabe. Esse negro lindo, maravilhoso, do Bom Dia e agora do Iaucast. Agora nada, tem três anos já com a gente. É, do Piauí para o mundo. Bom, eu quero te pedir um favor. Se você consome qualquer um dos produtos que estão aqui atrás, que aparecem, como agora o Emporio do Zeca, como vai aparecer já já a G3 Telecom, que é um case de sucesso da gente aqui, a G3, que é a G3 Gamer. A gente em breve vai estar apresentando esse projeto para vocês. Então, eu te agradeço demais, consome todos os nossos produtos que aparecem aqui na tela ou no QR Code que está aqui. Então, é importante, são produtos que participam do seu dia a dia, participam, obviamente, do seu cotidiano e na hora que você pensar, eu preciso do internet, eu vou querer quem? G3 Telecom. Ah, eu preciso ter um download mais rápido. G3 Telecom. É isso, cara. Então, todo mundo que está aqui atrás, por favor, consome um desses produtos, tá legal? Hoje, Kilsson, nós vamos falar com um cara muito bacana. Sensacional. Como é que ele começou na empresa? Ah, motorista. Motorista. Essa empresa, ela tem 29 anos de história. Ela foi fundada em 1994. Ela nasceu de um sonho do senhor Albuquerque, que se consolidou com a venda de antenas parabólicas. Para quem não viveu essa época, a internet não viveu essa época, obviamente. Tinha consórcio de antena parabólica. É verdade. Tinha consórcio de antena. Por exemplo, a turma que trabalha com a... O Denis não viveu isso. O Will não viveu. A Gabi não viveu. Cara, a parabólica era status de riqueza. A zona rural que eu diga. Você estava bem, cara. Agora voltou mais com o digital. Agora também está nessa parada, né? Então, e nesse segmento, ela foi líder no mercado por muitos anos. A gente vai falar do Júnior também, que recebeu essa missão e tem tocado isso brilhantemente com um time maravilhoso. E hoje eu recebo com muito carinho um cara que é conhecido. Tem essa parada de empresa, né? Que quando você se integra muito forte à empresa, você perde o sobrenome. É verdade. É o Kilsson da Meio Norte. É o Yeltson da Meio Norte do Yelcash. É o Marcelo da HotSat. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui. E aí, Marcelão, tudo bem? Tudo ótimo, meu amigo. Tudo ótimo. Além de HotSat, ele é cantor também. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo em ordem. Bom ver meu amigo Kilsson por aqui também. Muito obrigado pelo convite. Fui muito bem recebido. Estou muito bem à vontade aqui. Olha que espaço maravilhoso. Estação I, onde é produzido... Estação I. É, onde é produzido aqui o Yelcash e os outros conteúdos que a gente gera aqui. Antes de falar da empresa, é bom entender um pouco sobre você para a gente falar um pouco da HotSat, né? Quem é o Marcelo? Ele veio de onde? Era filho de quem? O Marcelo Lira veio do Distrito Federal. Ah, e tu é candango? É, meio candango. Na verdade, todo candango tem raízes em algum estado de fora ou do Nordeste, a maioria nordestina. Eu morava em Brasília e fui convidado para vir morar no Piauí e logo em seguida comecei a trabalhar no Grupo HotSat. De cara lá? Foi a primeira empresa do Piauí em que eu trabalhei. Peraí, Marcelo, mas vamos lá. Ainda estou falando sobre você, né? Seus pais trabalhavam com o que em Brasília? Bom, o meu pai, ele trabalhava na expedição de uma empresa, de uma grande rede de bonificações lá, que era uma fábrica de pães mesmo. Fornecia café da manhã para o Planalto. Tu já tinha um envolvimento com esse mundo de distribuição, de empresário? Tu acabava vendo ali? Sim, acabei trabalhando também na empresa junto com ele. Sua mãe? E a minha mãe sempre foi dona de casa. E nós morávamos em Brasília, eu cheguei a ser vendedor de uma empresa de purificadores de água, trabalhei nessa empresa de panificação, fui professor de informática, enfim, naveguei por esse universo aí, eu tinha o quê? 17, 18 anos. Filho único? Não, não. Eu sou filho de uma família de cinco irmãos. Mais novo, mais velho? Do meio. Como diz o meu filho, é aquele esquecido, é o filho do meio. Ah, é? É, meu filho costuma dizer, né? É o filho do meio, é sempre o esquecido. Mas teu pai, tua mãe, teu pai em especial, porque trabalhava na época, né? As posses dele, eram de classe média? Não, classe pobre mesmo. Uma família que chegou a passar, eu não digo necessidade, mas passou alguns perrengues, né? Passou dificuldades. Nós passamos dificuldades, não tínhamos posses, então a gente recebeu a ajuda de muita gente, eu sou um cara muito abençoado, muitas pessoas nos ajudaram, bolsas de estudo, apoio financeiro, enfim. É uma família que lutava, né? Meu pai era a única fonte de renda e depois nós tivemos que trabalhar muito cedo exatamente por isso. Ele morreu? Faleceu. Com quantos anos, Marcelo? 65 anos de idade, meu pai faleceu. Você tinha quantos anos? Vamos colocar aí que eu tinha 34 anos, 33, 34. Bom, mas é um salto, então, peraí, deixa eu me situar. Vamos lá. Ele veio, então, para o Piauí? É, meu pai oscilou muito, morou no Piauí, foi para Brasília, teve problemas de saúde, voltou para o Piauí. É bom tu explicar, inclusive, sobre isso, que Brasília talvez tenha a maior comunidade piauiense do Brasil. Verdade. Inclusive, boa parte da minha família, se eu pegar a família da minha mãe, eu acho que 50% está no Distrito Federal e 50% está aqui no Piauí e a família do meu pai, eu acho que tem 30% lá também. Então, meu pai foi morar lá, trabalhar, minha mãe se casaram lá, nasceram os meus dois primeiros irmãos mais velhos, depois veio eu e minha irmã e um outro que, infelizmente, faleceu também. Você teve um irmão também? Dois. Um eu não conheci e o outro eu cheguei a conviver com ele durante sete anos, que era a idade que eu tinha quando ele partiu. Qual foi a causa? Afogamento. Nossa. É. Foi um pouco trágico para a família. Mas eu preciso te explicar que nós oscilamos entre Distrito Federal e Piauí. Então, nós tivemos temporadas em Brasília e temporadas no Piauí. Inclusive, quando meu irmão faleceu, foi aqui no Piauí, no Rio Puti, numa brincadeira entre amigos. Depois de um jogo de futebol, enfim, foram brincar lá. Tu lembra muito desse registro ou tu resolveu apagar isso? Não, a gente lembra, até porque reforçou, uniu mais a família e a cena que eu mais me lembro é que, na época, meu pai trabalhava numa empresa aqui do Piauí, ele estava viajando e a cena que me marcou muito foi do meu pai chegando e se abraçando com a minha mãe, porque o filho mais velho, infelizmente, tinha partido na época. Ele era o mais velho? Ele era o mais velho. Você estava no local na hora? Não, ninguém da família. Ele tinha ido com um grupo de amigos. Jogava num tipo de futebol e tinha sempre, naquela época, estamos falando aí da década de 80. E tinha muito isso. Em 1987, para ser mais preciso. Então, terminava o futebol, agora a diversão, vamos lá, banhar no rio. E tem o histórico de que sempre teve muita draga no rio Puti, então ele, infelizmente, pulou numa daquelas cavas feitas por essas máquinas. Assim, especulam, né? Infelizmente, não resistiu. Naquele dia, em especial, você lembra de como você recebeu essa notícia? Lembro. Lembro, muito bem. Tudo era muito difícil. Não tinha Uber, táxi, então, na rua... Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Na rua em que morávamos, quase não passava carro. Então, quando vinha um carro, era um evento diferente. Então, lá vinha um carro, algumas pessoas entraram na casa da minha mãe, e avisaram. E aí, do acontecido, e logo eu vi aquele desespero, que a mãe logo se desespera, e toda aquela mobilização... Porque ia direto para a tua casa? Foram direto lá para avisar. Aí, quem falou, tu lembra, assim, de... Não, não lembro. Não lembro, porque na época eu tinha sete anos, então quase não parava em casa, né? E... Só que eu vi aquela movimentação, e como toda criança curiosa, eu fui observar o que estava acontecendo lá na minha casa, porque tinha tanta gente. Já cheguei com a cena da minha mãe chorando, as pessoas abraçando, e aí foi quando a gente ficou sabendo. Ela revoltada. Minha mãe é uma pessoa muito tranquila, tranquilíssima, altamente religiosa, e eu acho que pessoas muito religiosas, ela tem esse dom de se autotranquilizar. Mesmo de perder o primogênito? Perdeu, ficou, claro, inconsolada, o primogênico, e de forma tão trágica, né? Ela saiu para se divertir e não voltou mais para casa, mas ela ficou ali um pouco tranquila, claro. Logo trouxeram água com açúcar. Que era o remédio da época. É o remédio da época. Conforta, consola. Eu te perguntei sobre isso porque eu perdi uma sobrinha, que era meio que irmana, afogada na piscina de casa. Ela tinha um ano e dois meses. E dessa morte, meu tio, que era o pai dela, morreu, eu acho que 13 anos depois, vítima de uma doença que nunca ninguém teve em quatro gerações na família, que foi um câncer. Porque esse tipo de situação, a ciência diz sobre isso, que ela causa um mal muito grande para a saúde dos pais e tal. Estou te perguntando sobre isso. É, quem se sentiu mais foi o meu irmão, o segundo. Porque a diferença deles era de um ano apenas. E do meu irmão mais velho para mim, já tinham cinco anos. Então a gente não tinha os mesmos gostos, os mesmos ciclos de amizade. Mas eles dois não. Eles eram amigos do dia a dia. Então, esse meu irmão, para você ter uma ideia, nunca aprendeu a nadar, não se sente muito bem à vontade em piscinas. Exatamente por isso, né? Teve um irmão de... Meu irmão tinha na época 15 anos e ele 14. Novo demais, né? Novo, jovem. Então, foi um baque. Como é que ele rendeu pela vida toda? Ele é um cara um pouco mais reservado, mais introspectivo, mais na dele. Mudou muito o comportamento. Os meus tios e os meus pais diziam sempre que o meu irmão, o que ficou, o segundo, hoje mais velho, ele sentiu muito. Ele virou uma pessoa mais reservada. Às vezes você encontra ele até hoje um pouco calado, pensativo. É um trauma absurdo, né? É um trauma para toda a família. Eu posso dizer que é um trauma para toda a família. E minha mãe hoje guarda coisas do meu irmão. Às vezes eu vou visitar... Às vezes eu vou visitar a minha mãe e em vez por outro encontro, algumas coisas. Ela adquiriu alguns hábitos que a gente chama de acumuladores compulsivos. E eu fui analisar o porquê, né? Conversando um dia com a prima, ela disse que pessoas que têm... Esses traumas. Esses traumas, eles adquirem... Ela acumula tipo o quê? Ela é artesã, né? Artesã, autodidata. Então, ela gosta de acumular. Se ela for passar por um lugar e ela enxergar uma obra de arte naquela peça, ela leva. Seja uma garrafa pet, seja um pedaço de peça de moto, ela vai acumulando. E eu, como filho, hoje, sendo o filho que é a base financeira hoje da família, eu vou administrando isso. Construindo espaços para ela guardar, a vez por outra faço um... Não a proibindo, né? Pelo contrário. Não, não, não. Acho que você tem que gerenciar. É diferente, né? E a gente convive muito bem. Ela também não é aquela acumuladora, como a gente vê nos documentários, que você não consegue nem entrar na casa, né? Ela não. Ela acumula algumas coisas e aí a gente vai administrando. Para ter como lembrança, né? É, e ela guarda. O meu irmão era um cara muito inteligente, então ele escreveu um livro de química com 15 anos, uma revista. Ela guarda. Ela guarda o jogo de botão da época. Ela guarda o estojo de lápis. Ela guarda algumas peças dele. Ela guarda a roupa? Não. A roupa ela não guarda. A roupa dele? Não, não. Ela guarda fotos, todo mundo guarda, né? Mas esses objetos. Então, se você for lá... Aí, nesse processo, ele e ela, como é que foi? Teu pai e tua mãe? Bom, a minha mãe, eu acho que como toda mãe, ela vive com essa ausência até hoje. E o meu pai, para ele ficou aquele sentimento um pouco, acredito que de culpa, por não estar lá no dia. A gente sempre pensa que pode ter evitado, né? Ah, por que eu deixei? Por que eu não estava aqui para controlar melhor, para não ter deixado ele ir, se divertir com os amigos? Quando a gente sabe que a gente não consegue evitar esse tipo de coisa, né? Está fora do nosso alcance. E depois de um certo tempo, eles se divorciaram. Cada um foi seguir sua vida. Teve trauma disso? Não. Não acredito que não. A família conviveu bem com isso, apesar da ausência. Né? E eu quero fazer uma observação importante. Mesmo não sendo o filho mais velho, eu acabei absorvendo parte dessa responsabilidade. Né? Do filho mais velho. Porque o meu irmão, que passou a ser o mais velho, ele casou cedo e foi tocar a vida. Então, eu fiquei sendo o filho que morava com os pais. Ficou sendo o homem da casa. O mais responsável. Isso. Antigamente, a gente falava assim, ah, o homem da casa. Eu digo isso para o meu filho, às vezes. Quando eu viajo. Viajo muito a trabalho. Eu digo, eu vou viajar, você é o homem da casa. Mas é uma responsabilidade boa se dá. Cria um aspecto de... Claro, claro, claro. Hoje, eu cuido muito bem da minha mãe. E nós vamos falar daqui a pouco aqui sobre trabalho. Então, o trabalho me proporcionou isso. Inclusive, financeiramente. De poder dar esse suporte para a minha mãe. Quando a gente escuta histórias dos cantores, né? Que tiveram ascensão financeira. Então, ah, graças a Deus eu pude dar isso e aquilo para a minha mãe. Eu acho que todo filho, né? Sonha em poder dar esse suporte para a mãe. Então, me orgulho de ser o suporte financeiro hoje da minha mãe. E é bom quando uma mãe é dedicada ao filho. Sim. Não adianta vir depois de um sucesso a mãe que nunca foi dedicada ao filho. Ou que... Surgir depois, né? Mas nem surgir depois. Talvez não tenha dado a atenção necessária. Ou não acreditado no filho. E posteriormente dizer, não, você era o meu filho predileto. Minha mãe sempre foi muito presente. Meus pais, muito presentes. E eu tenho uma herança muito forte desse DNA dos dois. Principalmente do meu pai, que era um cara muito carismático. Comunicativo, alegre, brincalhão. Mas independente disso, existe essa máxima e é muito boa. Honre pai e mãe. Honre pai e mãe. Sempre. Independente do que eles tenham feito ou não. Essa é a regra divina, né? De cuidar de pai e de mãe. Bom, continuando na sequência, você voltou para cá. Sim, aí eu voltei. Meus pais ainda moravam em Brasília. Eu resolvi voltar para o Piauí a convite de uma tia. Eu não venho morar no Piauí. Aqui a gente tenta ver algumas oportunidades. E eu vim. Vim estudar. E aí eu preciso, eu não posso deixar de contar essa história sem mencionar essa tia. Que é uma tia que me adotou como uma segunda mãe. Vem para o Piauí que eu te dou todo o apoio. Então, pagou faculdade, Maria das Dores, Martins de Lira. Eu faço questão de dizer o nome completo. Ela fazia o quê? Ela é funcionária de um emissora de TV. Pode falar, mas... É funcionária da TV Clube. É? Há mais de 35 anos. E... Ela vem para o Piauí que eu te dou todo o apoio. Então, eu era um jovem sem... Perspectivas. Sem recursos financeiros. E sem perspectivas. Sem perspectivas naquele momento. Então, vem... Então, faculdade, cursos... Tu optou por quê? A HotSat me induziu a optar por um curso e eu sou muito feliz por isso. Eu fiz ciências da computação. Quando ninguém queria fazer. Quando ninguém queria. Mas está muito relacionado a essa expansão da HotSat, da qual nós iremos comentar daqui a pouco. Então, ela veio e me deu todo esse apoio. E ela tinha um relacionamento. Porque a história do grupo HotSat, ela se converge com a história da TV Clube. Porque o pai do Júnior foi quem fundou a TV Clube junto com o Idealizador. Então, por trabalhar lá, ela conhecia a irmã do Júnior, o Júnior, o pessoal da HotSat. Então, pediam uma oportunidade para mim. Quando eu disse que criaram o cargo para mim na época, porque até então não estavam precisando de ninguém. Mas o Júnior é um cara que sempre gosta de dar oportunidade. Ele disse, eu vou dar uma oportunidade aqui. Esse cara sabe dirigir? Sabe. Então, botei ele para ser motorista. Então, eu virei motorista do grupo HotSat. A minha função era fazer entrega de mercadoria. Trabalhei muito tempo na expedição e isso me ajudou muito. Por que que ajudou? Porque eu acho que em uma empresa, se você tiver a oportunidade de viver todas as etapas e conhecer todos os setores, sem dúvida, indiscutivelmente, você vai ser um profissional muito mais preparado. Inclusive, para poder questionar algumas coisas. Questionando todos os setores. Te dar conhecimento de causa. Sabe. Isso me deu uma propriedade muito grande. E eu agradeço muito ter começado... Te dar lugar de fala. É. É verdade. Eu posso contestar porque... Isso. Então, eu recebi as oportunidades e, claro, você tem que aproveitá-las. Porque se eu não tivesse aproveitado, talvez eu estivesse, até hoje, como motorista... Ou em outro lugar. Ou sem demérito de nenhuma função, mas eu queria... Progredir. Progredir. E conseguir. Nesse processo, você ficou quanto tempo? E dentro desse processo de ser motorista, como é que eram os teus tempos vagos? As lacunas? O que você fazia para evoluir sobre isso? Na época, nós estamos falando aí de 2001, né? A HotSat tinha uma loja de informática, chamada HotSat Informática. Então, na época, todo mundo queria ter um computador em casa. Era a época das lan houses e... Então, se vendia muito computador. Então, a minha função era entregar computador e os móveis para você montar o computador, né? E quando tinha tempo vago, que não tinha entrega, eu ia para dentro da assistência técnica, ficar olhando os técnicos montarem ou consertarem os computadores. Porque eu tinha duas opções. Eu ia lá para fora, ficar no carro esperando a entrega, ou eu ficava ali aprendendo algo novo. Então, eu optei por aprender algo novo. Então, eu ficava ali na assistência técnica. Curioso. Curioso. Como é que monta, como é que instala o sistema operacional. Hoje é tudo mais fácil, mas antes era bem mais complexo. Então, eu ficava lá observando. Quando tinha que fazer uma entrega, a minha função era só entregar. Eu já não mais só entregava, eu já entregava, já montava. Aí, o cara me chamava, me faz um backup, me instala uma impressora, configura a minha internet. Na época, placas de fax modem. Olha aí. A gente está lá um discador, então. E eu já fazia essa parte. Às vezes dava certo, às vezes não dava. E eu tinha que voltar, pedir auxílio aos caras. Out, isso fora, HotSat. Era um negócio que você fazia pela HotSat, mas que não era obrigação sua. Eu fazia pela HotSat, mas era quase que uma insubordinação. Porque, olha, a sua função é lá fazer a entrega e voltar. Mas aí, o cliente pedia, eu acho que era um up que a gente dava para o cliente. Não, o cara, além de ter vindo entregar, ele ainda fez meu backup, instalou meu impressor. Eu vou comprar só com a HotSat. Fez isso, só vou comprar com esses caras. Então, por muitas vezes também, às vezes não dava certo, né? Não, vou comprar, mas não é brincadeira. Vai comprar. Às vezes você ia ligar, ligava na tomada errada, por inexperiência. 110 a 220. Exatamente. Os aparelhos não eram tão sofisticados como são hoje, né? Você pode ligar em qualquer voltagem, alguns. Então, eu fui adquirindo essa experiência. E, claro, na vaga de motorista, fazendo as minhas entregas, mas aprendendo algo novo. Então, eu ficava ali na assistência técnica. E aí, é onde eu digo que isso me incentivou a fazer ciências da computação. Mas, desculpa, eu só quero querer... Tu escutava dos teus... Porque, assim, o seu papel era como motorista e você fazia um a mais, porque pensava em crescer. Claro. Tu escutava muito de coleguinha de trabalho, dizia, é, vai trabalhar mais, vai fazer, para enricar o cara. Ah, não faz isso, faz só o teu. Eu acho que sempre tem. Sempre tem essas pessoas que ficam tentando te jogar para baixo. Ou eles até se incomodam com o que você está fazendo, quando, na verdade, elas nem têm coragem de fazer e se incomodam. E qual o recado para essas pessoas que difundem isso? Olha, eu acho que o primeiro é não tentar desestimular ninguém. Se você não tem o objetivo de crescer, pelo menos não impeça o crescimento dos outros. Eu acho que é um recado que a gente transmite. E, para quem critica, tente se espelhar. Tente olhar por uma outra ótica. Ao invés de eu criticar o cara que está entregando um pouco a mais, fazendo o que não é para ser feito, o que não faz parte da função, tenta se espelhar, porque sempre tem o resultado. Você sempre colhe lá na frente. Se eu não tivesse sido curioso para ficar dentro da assistência técnica, aprendendo com os técnicos que eles estavam fazendo, eu não tinha me transformado no técnico. Foi a etapa seguinte, de motorista técnico. E aí eu fui fazer o curso de ciências da computação, porque eu lidava com pessoas ali que consertavam computadores diariamente, instalavam sistemas operacionais, eram bem mais complexas a instalação. E a internet não era tão acessível como é hoje, mas nós tínhamos esse privilégio de ter a internet da empresa e os computadores que a gente estava montando. Então, existiam sites de pesquisa que hoje nem existem mais, mas eu me lembro de alguns, assim, na minha mente, que eram os que eu mais usava. Quais? Clube do Hardware. Quem é técnico de informática deve lembrar. Clube do Hardware. Então, lá você tinha as dúvidas. Eram fóruns. Eram fóruns. Vários especialistas dando dicas de como instalar qual o melhor antivírus, qual o melhor sistema operacional. Qual a melhor... Era... Te falo já, se eu não estou errado. Qual era o melhor drive para colocar a placa de rede de LAN? Qual o melhor drive para a placa de rede de LAN, para você melhorar a velocidade da conexão? Ou qual o melhor drive para a placa de vídeo marca X, que é a melhor placa de vídeo para jogo? Como otimizar? Então... Porque o Google não era tão eficiente. Não. O Google não tinha esse tanto de informações que tem hoje. Então, você tinha os fóruns. Você... Lembrou bem. Lembrou bem. Tinha os fóruns. Então, eu fui para as pesquisas. Eu não parava. E aí, eu fui pesquisar cursos relacionados à área. Aí, tinha ciências da computação, tinha tecnólogo em processamento de dados. Então, eu fui para ciências da computação, né? Também auxiliado por essa tia, que eu vou ter que citá-la por várias vezes aqui. E aí, concluí o curso. Me formei em 2004. Então, de 2001 para 2004. Me formei em 2004. E aí, é onde as histórias se misturam. Porque dentro da HotSat também, a HotSat com a visão inovadora que sempre teve, ela não só ficou na venda dos computadores. Aí, vieram as redes wireless. Tudo era sem fio. Mas não era como é hoje, que tem o celular, que você tem um roteador em casa. Você tinha que ter um roteador. Você tinha que ter um provedor de internet via rádio. Eu tenho certeza que a maioria aqui começou assim. Sim. Inclusive, posso falar aqui? Pode. Foi quando eu conheci o hoje dono da G3, que a gente trocou muita ideia na época também, porque se falava muito. Existia ali um... Ele era instalador, né? Existia um grupo de pessoas que instalavam internet sem fio. Então, quem dominava a área ali... O Renildo, grande Renildo. É um gigante, né, cara? Um baluarte. Eu fico impressionado, mas eu acho que ele fez por merecer. E a história dele, que foi contada aqui, muito linda, por sinal. Então, a gente conversava com muitas pessoas. E uma vantagem, a HotSat sempre deu liberdade para os seus colaboradores de buscarem um aperfeiçoamento e ela custear. Então, eu pesquisava cursos. Sério? A HotSat bancava? Bancava. 100%. Passagem, hospedagem, curso. Não é toda empresa que se preocupa com isso. Mas a HotSat tem essa preocupação. E eu preciso ressaltar isso. Então, durante muitas vezes, lá no próprio curso Clube do Hardware, onde eu pesquisava muito, tinha alguém oferecendo um curso. Olha, se você quiser saber mais sobre esse tema, está tendo um curso em região tal, em região tal. Os cursos online não tinham tantos. Então, era muito presencial. Então, eu fui fazer curso em São Paulo, fazer curso em Brasília. Como é que você chegava para o Júnior e falava lá? Ah, eu chegava na época, também posso precisar citar, a diretora comercial da parte informática era a esposa do Júnior, a senhora Ana Glauci. Então, era com ela que eu me reportava mais. Eu tinha um contato com o Júnior, mas ela era a minha chefe superior. Então, eu chegava para ela, mas o Júnior tem esse mesmo pensamento. Olha, tem esse curso aqui, eu acho que vai ajudar no nosso dia a dia, uma tecnologia nova, que o pessoal está começando a comentar. Vamos trazer para a loja de informática? Ah, não. Me diga para a gente só qual o valor, a data e... E pagava. E pagava. E assim foi pós também, pós-graduação, as que eu fiz, todas com apoio. Mas é porque eles tinham também, numa imagem sua, do cara que era empresa, né? Que estava lutando... Se dedicando, né? É, para crescer a empresa, né? Claro. E aí, vale ressaltar que sempre eram cursos relacionados à função ou à evolução do que a gente estava desenvolvendo, né? De repente, eu levava uma proposta lá, eu quero fazer um curso de direito. Não tinha sentido, né? Não fazia nenhum sentido. Então, para você ter uma ideia, a HotSight foi uma das primeiras empresas a trazer uma tecnologia, o wireless que tinha na época, chamada Microtik. Até então, os provedores, eles trabalhavam com a tecnologia um pouco menos avançada. E nós fomos em busca desse curso, trouxemos... Além de eu ter feito o curso, nós trouxemos o produto. Então, essa questão de estar antenada com o que o mercado está precisando, sempre teve no DNA da HotSight. Então, quando a gente levava a proposta de um produto que iria agregar, que iria beneficiar os clientes, os parceiros da HotSight, e a HotSight sempre comprou essa ideia. Quando é que vocês começam da HotSight? Você começa a evoluir sobre isso, óbvio, vai para um patamar mais diferente. Mas quando é que vocês começam a entender que a China é a principal parceira da HotSight? Quando é que começa a ficar pequeno o negócio de parabólica? Como é que começa a ser limitado a questão do wireless? Como é que vocês começam a entender que a HotSight pode ser um player gigante para o Nordeste? Acho que era dito eu que a ideia de vocês era inicialmente o Nordeste e depois partir Brasil. Como é que foi o start? A gente começou a sentir a necessidade de ter um produto mais nosso, com uma cara a mais de HotSight. Porque até então nós trabalhávamos com distribuidores nacionais, a nível Brasil. Acho que tu precisa falar dessa transição também da parabólica para... É, a HotSight começou em 1994, mas ela vem de bem antes. E se você me permitir, eu vou te contar essa história. O senhor Albuquerque, pai, que é o pai do nosso CEO hoje, que é o Albuquerque Júnior, ele vem das telecomunicações. Então, ele montou a primeira TV do estado do Piauí, trabalhava com transmissões, levou o sinal de TV para muitos interiores do Piauí, do Maranhão. E o Júnior e os seus irmãos trouxeram esse DNA. Então, na época, parabólica, como você falou no começo, era um artigo de luxo. Só quem tinha parabólica na cidade ou era o gerente de banco ou era o prefeito da cidade. Se fazia realmente com o sócio de antena parabólica. Então, a HotSight começou com a antena parabólica. E ela começou a popularizar esse produto, expandir esse mercado. Sempre foi um produto interior, né? Então, todos os interiores do Piauí, de porta a porta, fechando grandes parcerias. Claro, a HotSight chegava no anteneiro da cidade, que é assim a expressão que a gente usa, que é uma classe de profissionais que ajudou muito na expansão do Grupo HotSight, você chegava... Quem é o cara que é referência e instalação de antena aqui na cidade e tal? Vamos citar um exemplo aí, Cocal da Estação, no norte do estado. Ah, é fulano. Vamos lá fechar uma parceria com ele. Olha, eu te forneço aqui a antena, você faz o mercado. Quem é esse? Esse é o senhor Raimundo Nonato de Albuquerque. Esse é o idealizador do Grupo HotSight, que a gente considera o pai das telecomunicações, né? Foi quem ajudou a fundar o primeiro canal de TV do estado do Piauí. Ele é um... Um grande conhecedor. Olha... É a maior referência, né? E é um senhor inteligentíssimo. Se você conversar com ele, ele vai navegar com você por vários assuntos com um conhecimento de causa muito grande. E a título de informação, lá no Grupo HotSight, tem o Museu das Telecomunicações, que nós temos muitas peças lá. Quem quiser conhecer, inclusive, estão todos... É aberto ao público? É aberto ao público. É só se apresentar na recepção da HotSight e dizer, eu quero conhecer o museu. E se você der a sorte, você vai encontrar o seu Albuquerque lá, que vai te apresentar... Ele mesmo? Ele mesmo. O dono do grupo, o idealizador. O idealizador vai estar lá falando de cada produto com muita propriedade, porque boa parte deles ele desenvolveu, trouxe... Caramba! Eu não sabia disso. Nós tivemos desde rádios antigos ao primeiro microfone utilizado para a primeira transmissão ao vivo, câmeras... Cara, isso é um patrimônio absurdo. Sim. Eu não sabia disso. Parte dele está lá na HotSight, na nossa... A gente chama de prédio institucional, e uma outra parte está numa outra sede que o grupo tem também aqui em Teresina. Essa é mais resguardada porque são mais documentos, né? E ele é um senhor que gosta de colecionar muito documentos. Para você ter ideia, ele estava comentando comigo ontem, inclusive que ele tem os cinco manuais dos primeiros carros que ele comprou na vida dele. Olha aí. São quatro Brasília e uma Rural. Ele tem o manual de fábrica dos carros. Fora outras coisas que ele guarda, a primeira foto do Júnior, ele gosta de colecionar isso. E o museu tem uma... Aí tem uma diferença, não é acumulador, é um cara que é colecionador de momentos. Ele gosta de guardar a história. Muito bom. Inclusive, cabe aqui um espaço para dizer que, por conta disso, a HotSat, quando ela mudou de sede, nós estamos ali na Avenida João XXIII, é a nossa matriz principal, nós criamos uma cápsula do tempo. Então, foram colocados em uma urna alguns objetos que fazem parte da história da HotSat, como o primeiro receptor importado, a primeira nota fiscal emitida e alguns documentos foram colocados nessa cápsula numa praça que a gente chama de Praça das Telecomunicações e lá tem um monumento em mármore que sinaliza tudo e esses objetos estão lá. E segundo o senhor Albuquerque, ninguém sabe quando ela vai ser retirada, mas um dia vai ser retirada. A ideia dele? A ideia dele, 100% dele. Muito bom. E o que eu acho mais interessante é que ele traz a ideia e o Júnior compra na hora. Então, a cumplicidade dos dois também é muito interessante. Então, voltando aqui para a história da HotSat, que acaba se misturando com a do senhor Albuquerque, com a do Júnior. Então, em 94, começou a venda das antenas parabólicas, mas aí o Júnior sempre foi idealizador. Até então, ele revendia uma marca nacional. Tu lembra qual era? Lembro. Century. Ele revendia Centro, mas chegou um momento que ele disse, não, eu acho que a gente tem que ter uma identidade própria. E aí, nós vamos criar a marca HotSat, que vale contar a história. Hot, quente, sat satélite. Hot Teresina. Hot Teresina, uma cidade quente. É isso, é exatamente isso. A criação do nome da HotSat. Se você visitar o nosso site lá, você vai ver a evolução da marca. Então, Hot de quente, sat de satélite, porque sempre foi o produto que o seu albuquerque, que os filhos, trabalharam. Então, ele criou a HotSat e vieram as parabólicas HotSat. Já com marca própria, mas em parceria com fabricantes nacionais. Você chegava numa fábrica no sul-sudeste, olha, eu tenho um volume X e eu quero que você fabrique o produto e ponha a minha marca. Isso não foi difícil? Porque você tinha Century que poderia chegar e falar assim, não, se você abrir mão para a HotSat, eu não te compro mais. Não foi tão difícil assim, porque esse fabricante que fez essa parceria era exatamente um concorrente na época da Century. Então, ele viu uma possibilidade. Ele viu uma possibilidade de um cara que já fazia o mercado, porque naquele tempo as distâncias eram maiores. Não sei se eu consigo explicar isso, mas o sul-sudeste era bem mais distante do nordeste do que é hoje. Aproximou muito pela tecnologia. Aproximou muito por conta da tecnologia. Ontem era tudo muito difícil. As pessoas tinham pouco acesso à informação e tudo que as pessoas queriam, a expressão que eu usei aqui conversando nos bastidores, pão e circo, que é a expressão que o Júnior gosta de usar. As pessoas precisavam ter o que comer e dar diversão. E a parabólica era a diversão para as pessoas. A grande diversão. A grande diversão. Sabe com uma imagem que eu tenho muito de parabólica? O prefeito, quando ele queria ser muito popular, se a turma nova não pegou isso, ele colocava uma parabólica na praça da cidade e transmitia as novelas da Globo. Aquilo era um marco. Exatamente. Você lembra disso? Tinha uma plateia. Isso que ela colocava a cadeirinha de... De... Como era? De macarrão de espaguete. De macarrão de espaguete. Não é verdade? É verdade. Isso eu estou falando nos municípios mais longínquos, mais distantes. Tinha a cabininha... Olha, tinha a cabininha, olha ali a marca da Odisseia. Tinha a cabine da televisão, que era inacessível, imagina se não tinha TV, a parabólica era mais difícil ainda, né? Era a atração da cidade. A grande atração. Virava um evento. E... Você falou uma grande verdade. E... Tem tantos projetos que a HotSat participou que... Que... Se a gente for contar aqui, vai durar muito tempo. Então, criou a marca HotSat, nasceu da parabólica HotSat. E isso foi perdurando durante muito tempo. Mas chegou um momento em que só parabólica já não conseguiria manter o negócio. Por quê? Como... Os canais foram... A transmissão terrestre, ela foi se expandindo. Então, o que na época era difícil... Se modernizando também. Isso. O que na época era difícil, era um evento, você montar uma parabólica na praça, virou comum, porque passou-se a se fazer a transmissão local. Então, a parabólica não era tão necessária e a HotSat se viu na necessidade de inovar em produtos. E aí, você me fez a pergunta, quando veio essa virada de chave para a China? Quando o Júnior viu a necessidade de ter um produto dele, dele mesmo. A HotSat sentiu a necessidade de ter um produto com mais propriedade. Feito para o consumidor, porque até então nós distribuímos produtos fabricados para o sul e sudeste a nível nacional. Mas nossa região tem certas particularidades, seja de temperaturas, sejam culturais, principalmente naquela época e isso era muito forte, você tinha que trazer um produto que o consumidor se identificasse. Que eu acho que esse é o grande segredo de qualquer empresa. Você vai trazer um produto, traga um produto que você saiba que o seu consumidor vai se identificar com ele. E que marque a sua marca. Que marca? Que marque a sua marca. Exatamente. Então, nós trouxemos a parabólica HotSat, o receptor HotSat, que foi a primeira importação feita pelo Júnior. Ah, entendi. Então, a parabólica podia ter, o receptor. O receptor era do Júnior, era HotSat, era do grupo HotSat, desenvolvido por ele. Então, foi a primeira vez que ele foi até a China. Como é que foi essa primeira viagem para a China? Eu tenho uma curiosidade de ir para a China, como é que é. Hoje é muito mais tranquilo assim, porque você tem N possibilidades de rotas com aviões muito mais modernos, com primeira classe, enfim, você não sente tantas pausas, mas a primeira vez que vocês foram, como é que foi isso? Bom, eu vou falar a minha primeira vez, que já faz um certo tempo. Quando foi? 2008. Puts, tem um tempão, hein? Aí você imagina o choque cultural que eu sofri. Não, mas eu quero entender daqui para lá também. Tá. Você tem que chegar até São Paulo. Então, vamos lá, saiu Terezina. Saiu Terezina, São Paulo, três, quatro horas de viagem. Certo. Direto. Direto. Mas esse é light, é tranquilo. Tá no empolgação. Empolgação, tal, aí tem aquela espera. Aí, geralmente, você tem várias rotas, mas eu vou te contar a rota que foi da primeira viagem. São Paulo, Dubai, nos Emirados Árabes. Quinze horas. Puts. Passa um tempo em Dubai. Econômica. Se quiser sair, vai. Executiva. Ah, você foi de executiva? Ah, você foi bem. Não, é porque na verdade não existe a... Nós fomos num voo da Emirates, né? Não, mas tinha econômica. Não, é... Tem a primeira classe e executiva, que já é uma poltrona mais confortável. Ah, entendi. Naquela época, executiva era um... Como se fosse um... Um semileito. Um semileito. Vamos comparar assim. Não é aquela poltrona... Que tem hoje. Que não reclina, meio dura e apertada. Você tem que ter um certo conforto. Claro que não era igual a primeira classe. Quinze horas, né, velho? Quinze horas. Então, você almoça, janta, toma café, Tu tava assustado na hora? Sim. Né? Vamos fazer a conta em 2008, quantos anos eu tinha, né? Você tinha... É... Vamos lá, 2008, 20 anos, 20... Era novo demais, né? Jovem. Né? Eu já tinha ido a São Paulo, já tinha, mas... Brasília e voltar. Brasília e voltar. Mas pra lá era diferente. Pra lá era diferente. E foi até surpresa. Eu preciso voltar um pouco na história pra explicar como chegou o convite do Júnior pra eu ir pra China. Lembra que nós comentamos aqui que é importante você estar sempre buscando melhorar dentro da empresa e o conhecimento? Então, talvez o cara que tenha me criticado por estar fazendo além do que era necessário na época, não conseguisse entender que aquilo me rendeu essa possibilidade de conhecer outros mercados. Porque eu fui sempre estudando e aí foi quando eu comecei a estudar o wireless, que era a ascensão do wireless, que eram as redes sem fio, mas eram totalmente diferentes, né? 2.4 GHz... Que era o Wi-Fi, né? Que é o Wi-Fi. Antenas omnidirecionais, com uma antena na casa de cada cliente, com roteador, compartilhamento, enfim. E eu comecei a estudar muito sobre isso e foi quando o Júnior teve a ideia de trazer o próprio roteador da HotSat. O Júnior nunca gostou de depender muito de... Ele gosta das grandes parcerias, mas ele sempre gostou de ter um produto com a cara do grupo. Então ele chegou pra mim, assim, de forma impactante mesmo, e disse assim, vamos pra China? Aí você imagina um jovem ali cuja única vontade era trabalhar ali, juntar dinheiro pra ajudar a família e ter... adquirir bens, vamos pra China. Então, e foi realmente impactante. E assim foram? Já começou na hora de entrar na aeronave, né? Acostumado com voos comerciais, você já entra com aquelas aeromoças da Emirates, todas com cap, muito bem educadas, tudo muito bem estruturado, você já recebe um kit ali de imediato, né? Um kit de higienização com toca... Você já fez... Tu já era casado? Não. Era solteiro. É. Aí você já fez muitos voos internacionais, você recebe todo um... Proteção de olho, proteção de olho, meia, kit de higiene, enfim... E numa bolsinha. Numa bolsinha. Não, que eu nunca... Eu não viajei, eu tô... Com a tela, com a tela pra você assistir filmes e tudo, pra passar o tempo, o teto do avião simula a noite com estrelas pra você se adaptar, que é um outro problema que você tem quando vai pra China, que é o fuso horário, né? É. Nós estamos falando aí... Bom... É, 24. De manhã tá noite. É, 23 pra ser mais preciso, né? Há um delay de uma hora só, mas quando é 7 da manhã aqui... 7 da manhã aqui... 6 da tarde lá. Lá são 6 da tarde. Então, aí você já entra, já toma esse susto... E aí tem uma história engraçada que eu preciso contar aqui. Por favor. Quase que eu não ia. Eu não sei se por nervosismo ou por alguma coisa que eu tinha comido antes, mas... Eu andi a ré. No aeroporto de São Paulo eu tive um problema gasto intestinal, É, isso é coisa de rico, é diarreia mesmo. Ou ruim. Fiquei internado no aeroporto de São Paulo. Mentira, velho. No soro. Quase pé de voo. Aí o Júnior, como um cara muito humano que sempre foi, e ele vai lembrar dessa história, chegou pra mim. Na enfermaria do aeroporto internacional de Guarulhos, olhou pra mim e disse assim, Marcelo, se você não quiser ir, eu compro sua passagem, você volta pra Teresina. Não tinha Floratio na época, não? Jamais eu ia... Nem lembrei, mas eu jamais iria perder aquela oportunidade, eu disse pro Júnior, nem que eu vá com o soro no braço, mas eu vou. Foi uma oportunidade que eu tinha, conhecer a China, um outro mundo, um outro lugar, mas eu fui. Melhorei e fui, mas eu não tava 100%. aí você imagina, um voo de 15 horas, a primeira parte, primeira parte de 15 horas, aí eu vou contar uma história engraçada, quando eu desci no aeroporto de Dubai... Não, mas nesse trajeto foi tranquilo, aí tu ficou tranquilo? Não. Não consegui dormir com o travesseiro apertando. Mas não vai dizer que tu acabou o banheiro do avião. Eu acho que eu dei uma maquiada por lá. Foi mesmo, velho. Agora é um banheiro maior, com a estrutura maior, mas sabe um fato interessante que tinha, que nesses voos de 15 horas, esses voos internacionais, tem o horário do almoço e o horário do lanche, o horário do café, são 15 horas. Então tem uma hora que forma uma fila no banheiro. O avião deve ter uns cinco banheiros, né? Aí ninguém sabe quem é quem. Mas na hora da fila, você tem que... A fila é pra você entrar, fazer, escovar os dentes e fazer higienização e voltar. Mas eu tava lá há 10, 15 minutos, né? Porque a minha situação era mais delicada. Então no banheiro que eu entrava se formava aquela fila, você saía um pouco desconfiado, né? Abatido. Não abro ao japonês, não abro ao japonês. E aí suando, né? Foi uma viagem tensa. Pra ser bem franco, até chegar em Hong Kong, que era o nosso destino final, eu fui nessa tensão toda. Mas aí o fato engraçado, quando desembarcou em Dubai, nós íamos ter uma conexão e iríamos passar de 6 a 10 horas em Dubai. Caramba, 15 horas de voo? 6 a 10 horas no aeroporto, esperando o outro voo pra Hong Kong. E aí eu saí correndo. Mas você tem que fazer a migração. É. E pra quem faz viagem internacional, não tem momento mais tenso do que aquele, do cara olhando pro teu passaporte, olhando pra ti e você esperando ele terminar. Quando o cara terminou, eu saí correndo. E aí já foi o primeiro impacto, porque quando você chega no aeroporto de Dubai, o banheiro é uma coisa de outro mundo. E é torneira de ouro, realmente, todo mundo com burca. É um outro universo, mas eu não queria saber daquilo. É igual da estação I, né? É por aí. É, exatamente. Tem a imersão. Exatamente. E aí eu consegui resolver a priori ali. E o Júnior sempre preocupado, tá tudo bem, tá tudo bem. Nós estávamos num grupo já. Nós nos encontramos em São Paulo com outros empresários do Sul e Sudeste e fomos em grupo. Da HotSat somente eu e o Júnior e mais outros parceiros de outras empresas. Mas o Júnior sempre preocupado, tá melhorando, eu não, tô melhorando. Mas ainda tava ruim ainda. E aí ficamos lá, em Dubai. Você tem duas alternativas, você sai pra passear ou você fica no aeroporto, né? Ficar no aeroporto já é uma experiência incrível. Você já é um outro universo. E a gente ficou lá, eu tentando melhorar, água, hidratação. E aí embarcamos rumo a Hong Kong. Aí já reduz o tempo. Já são 12 ou 13 horas. 15, 10, putz, e exato. Muito tempo. Pegaram o voo barato, vai pra essa escala aí. Não, depois a gente aprendeu. Com o tempo você aprende. Minha nossa, 40 e poucos horas de voo. Com o tempo você aprende, né? Mas é resistência. Quando chegou em Hong Kong, seja bem-vindo a Hong Kong, né? Seja bem-vindo a Hong Kong. Correu pro banheiro de novo. É, colonizado por ingleses, mão inglesa, o motorista do outro lado, o carro que você pensa que vem dali, vem daqui. Tem todo esse choque cultural de imediato em Hong Kong que fica ali colado com as principais cidades da China onde você visita as cidades. Mas é meio separado, né? É uma colônia inglesa. A gente chegou em Hong Kong, o primeiro impacto foi na janta. Aí a comida muda totalmente. É porque o que era café da manhã não é só fuso horário. Eu compreendo. É, eu compreendo. Além disso. É porque café da manhã é uma alimentação mais leve, mais tranquila. Na verdade, você vai estar jantando uma coisa que você nunca imaginou. Nada. O pior de tudo é não saber o que é. E eu sempre uso essa frase. Nós, os brasileiros, principalmente o nordestino, ele come por prazer. A comida tem que ser gostosa. Quando você deseja um capote, uma carne de sol, um baião de dois, um sarapatel, você está degustando aquilo. E os chineses come mais por necessidade alimentar. Então, ele não liga muito para essa questão do paladar. Para começar, pouco se usa açúcar, sal não se usa. Tempero zero também. Tempero zero. Não são de cozinhar muito, tostar muito, mudou de cor, já serve. Então, foi um choque. E para um cara que nem eu, que para a própria... E nele Júnior. O Júnior já é mais tranquilão. Já come de tudo. Eu sou mais restrito. Mas você tem que se adaptar. Você tem ideia, nessa viagem eu perdi de quatro quilos e meio. Qual foi a primeira alimentação que te ofereceram? A gente foi para um restaurante lá e eu me lembro como se fosse hoje. Era pato. Ah, mas pato é bom, né? Depende. E como é que era feito? E como é que era feito. E o que é mais interessante é que os chineses adoram servir chá. Tudo ele te serve chá. Então, a gente comeu um pato e estou tentando lembrar coisa de 2008, né? Eu lembro da última viagem, mas era um pato e eles gostam muito de um negócio que parece uma coxinha, mas dentro tem uns codimentos que a gente não sabe o que é. E quando você mastiga, estoura na boca e... E eles pegam muito na mão também. Já estourou e foi embora. Ou é na mão ou é com o hachi. Com o hachi, né? É outra dificuldade que a gente teve de aprender a lidar com isso. Manusear. Manusear. Mas eu não consegui me alimentar, mas para a minha sorte, junto com os pratos, vieram milho verde cozido, uns pedaços de melancia e eu fui catando ali o que eu identificava para me adaptar. E aí tem o pesadelo da primeira noite na China, né? Você não dorme. É? É, porque para você, o teu organismo está dizendo que o que é oito da noite lá é nove da manhã para ti. Então, tu quer ficar acordado. Mas você tem que dormir porque no outro dia você tem que já começar a trabalhar, visitar a feira. Enfim, nós fomos visitar a feira. Tu tomou remédio? Não. Tu ficou acordado? Eu consegui dormir. Mas para mim foi mais fácil porque eu já estava fraco por conta do incidente passado, né? Mas o estômago deu uma regularizada? Dei uma regularizada. Eu já cheguei em Hong Kong já dando uma regularizada, meio com medo de comer, mas já estava mais tranquilo. Tomei água, chá. Tchau, agora você vai tomar no café da manhã. Com uma baratinha. Aí eu vou desmistificar isso. É interessante. Todo mundo, quando eu digo que foi para a China, comeu barato. Certo. Eu comi, mas porque eu queria... Eu vou desmistificar isso. Eu comi. Mas deixa eu explicar o que aconteceu. Eles não te servem isso. Você pede para comprar. Eu procurei uma feira, mas já foi da última vez que eu fui em 2019, pouco antes, inclusive, de estourar a pandemia. Foi quando eu estava com um amigo meu. Não, estamos com o tempo. Vamos procurar para a gente chegar lá e dizer. Eu comi. Qual o gosto da barata? Não foi. Foi uma espécie de gafanhoto. Qual o gosto do gafanhoto? Não tem gosto. Porque eles dão um choque térmico lá numa gordura e jogam um pozinho em cima que os chineses adoram usar aquele pó em tudo. Não me perguntam o que é. E aí, quando você mastiga, é como se você tivesse... Assou o frango, tostou demais aquela pelezinha e está com gostinho de carvão na ponta. É tipo o couro do frango. O couro do frango, só que você deixou assar demais na brasa e ele virou quase carvão. Não tem aquele melzinho dentro não dele? Não, porque aí a gente foi estratégico. A gente não foi... Não comeu todo, né? Só queria experimentar. E aí, uma Coca-Cola para ajudar. Mas é ruim. É ruim. Mas essa não foi a pior experiência, não. Qual foi a pior? Ainda teve outra? Teve, porque sim... Tu foi quantas vezes? Três. 2008, 2018, 2019. O Júnior foi 22 vezes, eu acredito. O Júnior foi mais vezes, né? É porque eu fui em viagens mais específicas, né? E o Júnior sempre vai mais com o pessoal da importação, responsável pela importação. Correto. Eu vou mais para dar um auxílio, ajudar na decisão de algum produto, alguma coisa. Mas voltando aqui, o problema é que quando vem um amigo seu para a Teresina, o que você quer fazer com ele? Ah, levar ele para começar a Patel. Levar para o melhor restaurante da cidade para causar uma boa impressão. É assim que o chinês faz. Vamos ali no caseirão comer uma paneladinha. Só que o chinês te leva para o melhor restaurante que condiz com as tradições deles. Com a cultura dele. Com a cultura dele. Então, o que para mim é totalmente estranho, para ele, é a melhor comida. E qual foi a pior experiência? sem dúvida nenhuma. Eu não sei se aquilo era um pardal, uma rolinha fogo pagou. Só que tem uma diferença. Imagina, e aí vale ressaltar aqui que a gente sempre respeitou muito essa cultura chinesa. A gente respeita as escolhas dele. Mas para nós é muito estranho. É que você pegar um, experimenta pegar um pardal desses que você vê. Passarinho. Passarinho. Cortar o pescoço, as duas pernas, não abrir. colocar para tostar e põe na mesa. Eles não abrem para tirar. Alimentação boa. Quando você pega o rastir que você mastiga, ele explode dentro da tua boca. Muito bom. Está de sacanagem. Não é verdade. Tipo, fígado, tudo. Tudo. As vísceras explodem. E aí não é para cuspir, é para continuar mastigando. E amargo. Deve se amarra. Não consegui sentir o gosto, eu te digo por quê. Te falei que o chinês serve chá em tudo? Então, sempre tem uma xícara de chá do lado do teu prato. Então, automaticamente, quando explodiu, eu peguei o chá e joguei. E ainda tem outro hábito que eu tenho. Quando o negócio é muito ruim, quando o negócio é muito ruim, você quer se livrar. Então, o que eu fiz? Tomei o chá todo. O chá era pior do que... O chinês, para ele, ele entende que se você tomou todo, ele tem que repor. E eu não entendi isso até chegar na quinta xícara. Eu tomava e o cara fazia reposição. Eu tomava até que eu entendi que aquele cara não ia parar de abastecer enquanto eu não deixasse a xícara cheia. Então, eu tomei umas cinco xícaras de chá. A xícara é boa? E o chá? Muito ruim. É amargo. Eu trouxe para minha mãe em 2019, porque o chinês adora dar presente. São duas coisas que você faz muito na China, ganhar esses chás e fumar por tabela. Eles fumam muito, né? Eles fumam muito e na mesa de reunião, hoje nem tanto, da última vez que eu fui eu percebi isso com menos frequência, mas em 2008, em 2018, quando você entra numa sala de reunião na China, o ar-condicionado está ligado e na mesa de cada um tem um bloquinho de anotação, uma caneta e uma carteira de cigarro. Ele já deixa. Ele já te dá de presente uma carteira de cigarro. E você consegue estreitar muito mais a relação se você acender e começar a fumar junto com ele. Então você imagina 15 pessoas numa sala com o ar-condicionado ligado e o cigarro. Você fuma por tabela, né? Tipo, como cigarro como se fosse uma dose de uísque. Uma dose de uísque, uma forma de descontrair o ambiente, de criar uma aproximação. É cultural deles. E vem cá, o relacionamento, a gente tem um relacionamento do Brasil, em especial nordestino, de abraçar, de cuidar. Tocar, né? É, de ser mais quente, né, Kils? Eles são como? Eles são menos do toque, né? Tipo, bom dia, tudo bem, como é que você está? É Ni Hao. Que é como se diz, oi, aí, tudo bem? Então, você chega, Ni Hao. Aí tem um aperto de mão porque acho que a China se adaptou muito rápido a essa questão ao ocidente de ter essas relações comerciais. Então, cada vez mais o chinês está se adaptando. Aí hoje você já encontra o chinês que abraça, que conta piada, que interage. Fala inglês. Todos. É impressionante. Eles todos? Todos. Assim, no geral. No geral. Você visita uma fábrica, quase todos. Você chega no hotel, todos. Já passei alguns perrengues porque a gente encontrava um taxista que não falava inglês aí. Português? A gente encontra. Eu encontrei um, em 2019, agora nós encontramos um chinês, só que eu acho que esse chinês, ele veio fazer um curso de férias aqui no Brasil para aprender, além de falar português, toda aquela malandragem do brasileiro. Contava piada. Em português. A gente ensinou as gírias para ele, né? Posso falar? Pode. A gente ensinou o chinês a dizer aí dentro, essas coisas. E aí ele falava como? Quase um lá ele, né? Aí dentro, um sotaquezinho. porque as fábricas têm muitas relações com outros países. Então, ele cuida exatamente da carteira da América Latina. Então, ele trata com os argentinos, com os uruguais. Então, ele tinha que fazer a parada. Aí a gente ensinou para ele. Eu vou te dar uma dica para você interagir com o brasileiro. Ensinamos palavrões também. Aquelas brincadeiras todas. Foi muito divertido. Mas ele ajudou bastante a gente também porque tem muita coisa que mesmo, por mais que você saiba inglês, você não consegue pesquisar na China se você não conversar com o nativo, né? Vamos partir agora do HotSat China. É importante falar sobre isso. A gente sai de uma realidade de parabólicas, receptadores, receptores, perdão. Receptores. Roteadores. Roteadores. Daqui a pouco começa a migrar um pouco para o rádio. Caixa de som. Vou te fazer uma pergunta que é importante. Eu acho que é bem pontual sobre isso. Qual o tamanho da realidade que a gente sai do Piauí do Brasil quando a gente chega na China a disparidade de tecnologia? Hoje nem tanto. Não, eu falo na época. Muito grande. Naquela época se você saísse de Teresina para São Paulo você já sentia uma diferença. As coisas demoravam seis meses a um ano para chegar de São Paulo aqui a tecnologia. Aí você imagina da China. Então, tecnologias inimagináveis você encontrava. Me dá um exemplo. até porque nós visitávamos feira. Eu vou citar um exemplo do banheiro. A gente não via isso nem em São Paulo. Em 2008 quando a gente foi a um mictório lá público na China já tinha uma tela de LED em frente ao mictório passando propagandas. Sem falar ainda em produto. O banheiro do hotel a gente demorou interfonando um para o quarto do outro uns 20 minutos para tomar banho porque era todo digital. Você programava a temperatura da água fluxo de água que ia sair. 2008. 2008. Se ela saía por cima na lateral. E aí vamos para as feiras em termos de produto. Você já via receptores que atendiam a comandos de voz naquela época. 2008? Naquela época já. O que a gente faz hoje na Alexa no Google? Isso. Não com tanta tecnologia mas se dava um comando ele já te obedecia. É muito louco. Caixas de som. O chinês adora karaokê. Adora karaokê. Lá eles têm inclusive clubes de karaokê que você aluga sala com telões. E uma época aqui em Teresina estamos gravando aqui no Nordeste foi um estouro o karaokê. Então eles adoram isso. Então você tinha caixas de som com telas também. Isso para mim tudo era novidade para a gente. Ainda sobre essa disparidade de tecnologia de Piauí e China tudo impactou além do banheiro outras situações. Como é que por exemplo vocês chegaram para mudar esse negócio da hot site na primeira acredito que vocês tenham tido essa evolução no caminho não só o hotel mas passo a passo indo em uma estação evoluindo sobre isso até chegar nas grandes feiras. Qual foi o tamanho daquele impacto cultural e tecnológico? O primeiro é chegar lá e encontrar em um único espaço tanta tecnologia junta. A Canton Fair quem quiser pesquisar pode pesquisar depois é a maior feira de tecnologia do mundo. Lá eles concentram tecnologias para todos os segmentos de construção linha automotiva casa lá doméstica todos os segmentos todos os segmentos é uma feira gigante tipo é uma feira que se eu quiser carro tem se eu quiser importar carro tem importar moto tem piso tem cortina tem peças acessórios peças acessórios enfim todas as possibilidades mas nós tínhamos um foco e na época na primeira viagem nós tínhamos um foco de trazer um novo receptor para antena parabólica que ainda estava acontecendo e um roteador wireless né e o chinês tem uma grande vantagem ele estuda muito então se você levar um produto na época né se você levar um produto e pedir que ele faça algo parecido e coloque uma inovação ele coloca então como nós tínhamos esse foco o nosso foco era trazer um novo receptor para parabólica para continuar ainda esse mercado e trazer esse roteador wireless porque todo mundo tinha que ter em casa todo provedor digamos um provedor que tem hoje mil assinantes ele tinha que ter mil roteadores certo para receber essa internet da antena transmissora então a gente foi atrás de um produto que conseguisse popularizar isso e disseminar ainda mais e colaborar com os provedores então a gente encontrou esse produto eu estou falando de 2008 te dando uma resposta desse choque de tecnologia aí nessa viagem eu não participei mas eu posso contar porque foi compartilhado foi quando a HotSat resolveu entrar na linha de caixas de som que é uma grande revolução da HotSat foi a virada de chave nós saímos da parabólica roteadores wireless até então era para atender esse público mais técnico até então nossa comunicação era com quem fazia instalações era o instalador de antena parabólica e o lojista e o instalador de provedores de internet e o técnico nós virada de chave a HotSat agora vai atender um público bem maior junho sempre o mercado está consumindo isso ele é um cara muito visionário então ele consegue enxergar o mercado está consumindo isso e nesse tempo São Paulo era um termômetro muito interessante para a gente porque você ia a São Paulo visitava ali a Santa Efigênia aquela era aquelas caixinhas começou com as caixinhas pequenininhas de som a gente chegou a trazer as pequenas mas o bom mesmo foram as caixas grandes porque o que que acontecia nós tínhamos alguns fabricantes nacionais e o Júnior teve a ideia de seguinte eu vou trazer uma caixa de som para o grupo HotSat que tenha tudo que o consumidor nordestino procura o que? iluminação para fazer festa para a caixa de som o que que tinha nas danceterias antigamente você ia porque tinha um sonho o LED piscando que tal colocar isso num produto? hoje é muito comum mas na época não era na época não era era uma grande novidade era uma grande novidade você trazer LEDs USB até então Bluetooth não era tão utilizado as pessoas utilizavam mais USB microfone acoplado a caixa de som para você fazer o seu karaokê sua brincadeira propaganda porta de loja então sempre tudo foi muito pensado para o mercado local nós já tínhamos uma comunicação direta com os lojistas porque a gente fornecia antenas parabólicas você visitava um lojista do interior e eu olhava o que ele estava vendendo e eu conseguia enxergar o que ele não tinha mas precisava sempre foi assim ouvir o teu mercado foi muito importante para o grupo WhatsApp então se eu já estou fornecendo para o cara que tem uma loja no sul do Piauí a antena parabólica e lá ele já vende a geladeira o guarda roupa o estofado mas ele está precisando de um modelo de caixa de som que o público dele procura o que o teu público mais procura ele quer uma caixa de som que seja potente que tenha um LED para ele levar para casa e fazer a festa e a gente foi atrás desse produto já tinha pronto? não pronto tem mas com cara do Piauí não que é o grande segredo de você ir para a China e trazer um produto existem muitas possibilidades muita tecnologia nem todos vão se adaptar ao teu cenário é o teu mercado como por exemplo alguém já ouviu falar da tecnologia Blu-ray que era uma evolução do DVD óbvio que eu lembro que era como se você tivesse uma HD e fosse para 4K é vingou? não então muitas tecnologias que a gente viu lá se a gente tivesse trazido talvez também não tivesse vingado então foi a aposta certa aposta certa mas tem que conhecer muito tem que conhecer muito do teu mercado aí qual foi a primeira fábrica que vocês fecharam a parceria? eu não lembro o nome agora não não é sobre o nome mas assim elas acreditaram e a primeira importação foram de quantas unidades? bom é na China você só negocia container fechado né então depende muito se não me falha a memória acho que o primeiro pedido foram dois containers dois containers para o modelo da época nós estamos falando em 600 caixas que já era um negócio grande né porque era era uma aposta era uma aposta se não der não dá certo eu vou ter você imagina a distância que é de lá pra cá se chegar aqui não dá certo tu pediu o produto chegava com quantos meses? nós temos aí um lead time de 90 dias são 3 meses é porque não é só pedir e ele embarca você personaliza o produto a gente ia na fábrica na China gostava do produto fazia os testes trazia a amostra até hoje é feito assim você traz a amostra isso eu queria entender essa relação comercial com China porque tem aquela história da mística de eu comprar e saber se esse produto vai chegar e chegar da forma que tem que chegar né isso é por isso que eu estava comentando com você que você tem que saber pesquisar e constatar e não pode pular essas duas etapas então seja numa pesquisa pela internet seja numa visita a uma fábrica na China uma feira você tem que pegar o produto testar ele como usuário depois testar tecnicamente você tem que ter uma equipe técnica que desmonte esse produto veja os componentes vocês fazem tudo isso? tudo isso nós temos um setor de desenvolvimento e aí eu vou agora entrar na questão de como se lançar um produto que eu acho que é muito importante colocar aqui que é o que a HotSat sempre fez muito bem e hoje tem grandes marcas com grandes produtos porque ela cumpriu todas essas etapas você descobre que o mercado está precisando daquele produto é uma caixa compacta que tem iluminação em LED que toque bem você vai na China e encontra essa caixa mas o chinês fornece para a Índia para a América do Norte para a Europa e é... para a Apple para a Apple para a Samsung para a Sony LG tudo é feito lá tudo é feito lá mas você tem que adaptar a sua região eu acho que aí foi onde a HotSat se deu bem porque ela era uma empresa regional que estava atendendo o mercado regional trazendo o produto para aquela região específica e aí você traz o produto pesquisa você tem que ter uma equipe de marketing que desenvolva o layout mudança de cor ah, o botão não combina na Índia eles gostam de coisas muito coloridas você pegar um produto indiano você vai ver que tem muita cor muito cromado aqui o brasileiro gosta dessa coisa mais clean black piano essa coisa mais sofisticada e aí a gente trazia fazer essa mudança manda para os chineses consegue fazer consigo não consigo consigo parcialmente faz manda novamente agora vamos ver se a mudança de layout interferiu na mudança na qualidade na qualidade técnica ah, não gostei do grave não gostei do agudo acho que esse alto-falante tudo isso eles mudam? tudo isso eles mudam impressionante ele consegue mudar tudo que você quiser e aí a tua comunicação com a China tem que ser muito assertivo porque você pode solicitar uma mudança que para você parece simples e mudar todo o projeto de um produto e é por isso que você não pode cair na cilada de solicitar a mudança e simplesmente aprovar e pedir para vir você tem que solicitar a mudança pedir para vir e validar validar agora sim começa a produção e hoje a HotSat com a experiência que ela tem nós ainda temos uma equipe na China que visita as fábricas antes do produto sair e faz uma inspeção vocês tem um escritório lá hoje? em Xangai é mesmo? é brasileiros ou chineses? americanos é uma parceria que a HotSat tem com é um parceiro que faz esse trabalho que nos auxilia na importação nesse intercâmbio nesse intercâmbio e então você o produto quando chega aqui que você aprova passa por todo mundo departamento comercial departamento de marketing os próprios colaboradores porque são usuários eu acho encantador essa questão da HotSat e o quanto vocês são visionários porque vocês saíram da parabólica o receptor aí entra na caixa caixa de som aí que a gente vai começar a falar agora sobre os climatizadores e deixam de de pegar a produção pronta e agora investem milhões aqui no Piauí sobre a a fábrica nova com moldes preparados aqui e tem uma coisa posterior ainda que são que é na verdade a energia limpa sim né que é um outro aspecto que sabiamente vocês entenderam o tamanho desse mercado e aí eu vou dizer que nós somos privilegiados por ter esse sol aqui com certeza né que é muito diferente do resto do Brasil e que também a HotSat foi muito assertiva nisso né foi e bem antes desse boom de energia solar a HotSat participou de um projeto em parceria com o governo federal tentando lembrar aqui o nome do projeto mas consiste em você instalar energia solar TV escola o nome do projeto você chegava numa comunidade que não tinha energia elétrica você instalava energia solar uma antena parabólica um receptor pra que os alunos durante a noite pudessem assistir as videoaulas olha aí que era do telecurso que tinha na época então o meu projeto foi realizado no sul do estado mais precisamente ali na região de Jaicóis e a HotSat naquela época já foi pioneira então assim antes do boom de energia solar desse boom que tem hoje já teve já teve esse projeto até eu vou ficar devendo aqui a data tá o seu albuquerque me perdoe mas acredito que tenha sido em meados de 2010 por aí 2008 e nós fizemos esse projeto sim e aí a HotSat foi pioneira a pioneira a pioneira você chegava na localidade que não tinha energia instalava energia solar um banco de baterias ela carregava as baterias durante o dia e à noite aquelas pessoas que trabalhavam durante o dia tinham oportunidade de assistir videoaulas porque não tinha energia na localidade olha o tamanho da tecnologia pra ajudar no conhecimento ajudar no conhecimento então foi um projeto que a HotSat se orgulha muito de ter participado quem quiser pesquisar mais no site da HotSat conta um pouco dessa história e de outras histórias e tem uma preocupação muito forte de vocês sobre esse institucional de deixar esse legado pra quem quiser assimilar entender sobre todo esse legado de história de tecnologia de cultura tá lá né tá lá no nosso museu passa muito pelo museu né se você quiser conhecer a primeira placa importada pelo seu Albuquerque tem o primeiro receptor de antena parabólica vocês fazem esse virtual também? não seria uma dica eu acho que é legal vou compartilhar lá às vezes não tem como ir lá faz isso virtual ele explicando em aulas explicativas é vale fazer um total é um registro audiovisual ainda dá tempo atemporal atemporal seria interessantíssimo e explicado pelo seu Albuquerque ganha mais propriedade ainda total é bem por aí eu acho que já deveriam ter feito inclusive sobre isso muito obrigado valeu aqui só em ter recebido essa dica obviamente é você imagina no site atemporal você ter lá o fundador explicando o museu pra todo mundo pela internet nunca a gente nunca havia pensado nisso porque vários canais de tv vão fazer entrevista é mais um conteúdo autoral mais um conteúdo um conteúdo autoral é extraordinário disponível pra quem quiser e na voz dele e na voz dele no jeito dele de contar a narrativa dele total com a propriedade de quem viveu é imaginar a emoção é imaginar na minha cabeça a parada é essa é imaginar que aquela câmera que tá ali é um menino de 14 anos quer entender aquela história quer entender aquela história é verdade e assim como você se surpreendeu muita gente que nos visita a gente sempre convida você tá com tempo? vamos aqui vamos visitar vários políticos pessoas públicas fornecedores de fora ninguém imagina que tem ali nós até colocamos uma placa na entrada visite o nosso museu coloca no site tudo mas você deu uma ideia eu tive agora tu me chamou a atenção agora eu tive em dezembro na Suíça quem conhece chocolates Lind né um dos chocolates mais famosos eu fui à fábrica me chamou muita atenção os QR codes dele né e minha filha fala inglês fluente e eu não falo eu arranho e tinham dois QR codes né e o primeiro QR code de cima falava sobre o tamanho que a Lind é hoje e tinha lá o QR code com um link pro YouTube e aí o QR code de baixo falava esse QR code vai te mostrar entender como nós chegamos aqui espetacular tá muito massa então sempre tinha essas duas histórias é a contra história e a história atual e pela porque assim eu acho que o maior patrimônio de qualquer indústria ou qualquer empresa é a história sim é o conteúdo você não consegue comprar conhecimento é um grande patrimônio né eu tava falando mais cedo pra ele que são que se você tiver grana você consegue comprar uma Lamborghini uma Ferrari mas você não consegue comprar o conhecimento de quem fez isso é verdade quem fez a Ferrari quem fez a Lamborghini quem fez a BMW porque não dá pra pagar você consegue comprar o produto mas quem criou você consegue pagar? não ninguém consegue é sobre também o grupo Hotsat então tem todo um legado toda uma história Alô senhor Buquerque é por isso que eu só fiz fazer essa intervenção que eu acho que é muito pontual é verdade então voltando aqui eu acabei falando novamente sobre o museu porque falei sobre o primeiro mas é correlacionado é tudo correlacionado então e a gente trouxe essas caixas de som pensando nesse mercado aí você citou a linha Climate aí é aquela questão de você visualizar o mercado vocês são líderes hoje na regional sim total total é porque os climatizadores a gente via em lugares e até pra alugar era muito caro é porque ele focou no negócio no nicho que pra mim é extraordinário quem não consegue comprar um ar-condicionado pra climatizar um ambiente de 60 metros quadrados qual a opção dele? um climatizador ainda tem um outro detalhe quando nós lançamos a marca Climate e aí todo mundo pergunta por que o climatizador não é HotSat? porque Hot é quente e aí não ia ter uma correlação muito boa Hot Climate Hot Climate e Lima Quente então nós lançamos a marca Climate que ficou consolidada muita gente chama Climate a gente não se incomoda não fique no calor com calor fique Climate esse bordão usado várias vezes por nós e que o Bom Dia foi muito fortemente demais depois eu vou te explicar a importância que teve o Bom Dia na ascensão da marca mas o que nós encontrávamos ou você tinha climatizadores muito portáteis que eram eficientes pra região sul sudeste até centro-oeste porque tem um clima mais ameno ou nós encontrávamos climatizadores muito grandes pra áreas grandes porque as pessoas já utilizavam igrejas galpões locações como disse o Kios mas em casa você comprava um pequeno não supria a tua necessidade você comprava um não tinha condições de comprar um grande porque muito caro é muito caro e muito grande pra o teu ambiente e aí nós encontramos essa lacuna e fomos pesquisar um produto pras pessoas usarem em casa sempre visando o consumidor e o mercado o cara que não pode comprar o ar-condicionado mas que precisa climatizar o ambiente como o Yeldson disse ele vai adquirir um climatizador que além de ser uma alternativa econômica prática ainda proporciona saúde e bem-estar e aqui eu já estou usando o lado a veia comercial a gente está falando na economia de 80% 10 vezes menos que um ar-condicionado caramba né eu costumo 90% eu gosto de explicar que existem três alternativas o ventilador é eficiente e vale você ter o ar-condicionado é muito importante proporciona conforto e existe o climatizador então são três públicos diferentes e a gente encontrou o público do climatizador carente de produtos até então quando nós lançamos os nossos modelos hoje o mercado existem outras marcas né inclusive marcas que já trabalhavam mas com modelos menores o que que eles enxergaram conseguiram enxergar através dessa inovação da HotSat existe um mercado ali que hoje já não é mais só do Nordeste e os nossos produtos também já não estão mais só no Nordeste e olha a importância de você trazer a marca pra perto do público pra perto do público institucionalmente exato quando você lembra de climatizadores pelo menos aqui no Nordeste você lembra de quem? Climate chegamos em situações o que nos deixa bastante satisfeitos de alguém chegar numa loja e procurar um Climate e não e não um climatizador mas é sobre isso é sobre isso quando você quer Coca-Cola você vai lá e pede Pepsi não você pede esponja de aço lâmina de aço é o Bombril você não vai pedir é sobre isso pode parecer até pretencioso mas não é é muito costumeiro acho que a gente encontra sim eu quero um Climate você tem um Climate desse eu já vi inclusive alguém apontando pra outros modelos e dizem ah eu tenho um Climate desse em casa mas isso é sobre fortalecimento de marca é Brandy hoje né exatamente e a gente agradece muito a grandes parceiros o Bom Dia foi um grande parceiro os nossos lojistas né nós começamos de forma tímida colocando nos nos menores que eram os nossos parceiros da Parabólica a gente nunca esqueceu desses parceiros que ajudaram a construir a marca do grupo HotSat o cara que instalava antena Parabólica que depois montou uma pequena lojinha no interior ele tinha condições de vender a nossa caixa de som e o nosso climatizador então nós não podíamos dar as costas pra esse parceiro aí foi lá vamos começar por eles mas aí a marca foi crescendo hoje com muito orgulho eu posso dizer que os maiores players do mercado revendem a marca Climate qualquer loja grande magazine que você visitar em Teresina porque é uma marca consolidada revende a marca Climate teve validação o Kilsson teve uma validação porque se o produto não fosse bom não tinha perdurado e claro o produto evoluiu desde o primeiro que nós lançamos que era um climatizador com capacidade pra 30 litros pra 20 metros quadrados até chegar nos que a gente tem hoje de até 150 metros quadrados 150 metros quadrados com a mesma entrega ou até melhor ou até melhor aí vieram com controle remoto claro no meio nesse meio tempo a gente vem pesquisando já pesquisamos climatizadores com bateria a energia solar já recebemos amostra de climatizador com caixa de som USB integrado se já estão estudando isso tudo com abajur a gente recebe e aí claro a gente tem que ter esse filtro se o mercado absorve ou não tem uma parada é verdade isso é um mito na minha cabeça com o som seria importante eu já ouvi falar aqui o som sobre isso não sei se é verdade mas que a Hot 7 ela teve um protótipo de um ar-condicionado solar tivemos e se não me falo a memória ele está instalado em algum lugar em teste 100% solar como assim? inclusive trouxemos dois um que era uma placa solar com a placa inversora que transformava a energia fotovoltaica na energia convencional e o outro que usava um sistema de aquecimento porque você sabe que o ar-condicionado na verdade o processo de refrigeração na verdade é um aquecimento é um compressor que aquece e faz todo aquele processo não vou ensinar tecnicamente como funciona o ar-condicionado mas é basicamente isso e aí nós tínhamos tubos circulando com água no telhado da casa aquecendo para gerar esse aquecimento para proporcionar esse clima refrigerado interno nós trouxemos esses dois protótipos mas infelizmente o custo ficou alto e é um cuidado que a gente sempre tem que ter não basta ser um bom produto tecnologicamente mas será um produto do futuro? eu tenho minhas dúvidas até porque a questão da energia solar hoje está bem mais acessível vieram muitas muitas outras empresas então isso facilitou muito até me pergunta eu vou aproveitar para falar porque está bem relacionado você não acha que a venda de climatizadores vai cair porque hoje muita gente está instalando energia solar e tem a possibilidade de colocar um ar-condicionado impressionantemente a venda só cresce todos os anos a gente bate recorde de vendas e todos os anos a gente tem a dificuldade de atender o mercado porque é muito grande quem compra um clímate quer o segundo para colocar em casa quer presentear alguém ou tem um espaço em casa que você não consegue climatizar com ar-condicionado e você precisa de um climatizador eu vou além disso é cultural também o cara do bar lá da esquina da zona norte ele não quer porta de vidro ele não quer o negócio fechado mas ele não quer calor quer tudo aberto aí mas não quer calor e não quer calor aí ele bota o que? o clímate culturalmente eu já ouvi de alguns lojistas exatamente isso que você falou se eu fechar colocar um blindex na minha loja meu cliente não entra mais isso é muito verdadeiro então ele põe um climatizador e proporciona um clima agradável porque você quer você tem que oferecer hoje conforto que é o que eu recebi quando eu cheguei aqui você tem que oferecer conforto para o seu cliente recebê-lo bem e o climatizador aqui no nordeste tem duas coisas que casam muito com o comércio você do sul pode não acreditar mas é muito verdadeiro calçada alta e porta fechada exatamente concorda? perfeitamente se tiver calçada alta o cara não entra exatamente e se tiver porta fechada ele diz que é para rico mas se tiver o climatizador ele entra para comprar são coisas meio louco né são particularidades são particularidades da nossa região eu estava na cidade do Maranhão até tirei uma foto porque eu nunca mais tinha visto não sei se vocês já presenciaram isso vocês chegam em uma loja do interior além da calçada baixa da porta aberta tem papel picado no chão todo é para dar aquela impressão de clima está acontecendo alguma coisa estranha festa, carnaval festa, carnaval então eu chamei a vendedora e disse assim é todo tempo assim ou teve algum evento não é regra nossa loja está sempre assim e eu confesso que entrei achando que tinha acabado de ter alguma festa uma promoção um queimão me despertou entrar naquela loja porque eu achei que estava tendo uma promoção uma mega promoção e é isso que você falou o consumidor quer ter essa facilidade quer se identificar é um público específico que não entra porque tem o ar condicionado ele acha que sofisticado demais sofisticado demais não vai ter o que ele tem ou o que tem lá vai ser isso é tão louco gente a gente falar mas é muito verdade esse público a gente está falando no público de 60 a 80 anos é 60 a 80 esse público ele tem uma renda financeira consolidada sim completamente consolidada então se ele não é volátil então ele ou é aposentado ou é pensionista muito muito nesse case aí e ele só gosta das coisas do jeito dele do jeito dele então na cabeça dele o ar condicionado vai fazer mal mau uso mas o climatizador não faz não pode ter calçada alta tem toda essa questão cultural e falando sobre o produto ainda o climatizador te dá uma série de praticidades você pode transportá-lo do quarto para a sala para a varanda para a área da piscina para a área do churrasco quem tem casa no interior dependendo do tamanho agora dá para botar até gelo bota e aí foi uma inovação que nós fizemos nós lançamos um produto já está com certo tempo e não somos mais os únicos mas temos um produto que tem compartimento para gelo e o consumidor recebe dois bolsões de gel daqueles que você põe no congelador sai mais frio mesmo sai porque é um processo de quebra de partícula da água quando você aciona o climatizador então se a água está mais gelada naturalmente proporciona um vento mais gelado fica legal sabe o que é o legal já vamos sorrir lá dentro sabe o que é o legal do climatizador numa festa de família ele inibe a fofoca ela não chega com tranquilidade perto de ti o vento bate quebra a fala verdade eu tenho em casa eu tenho em casa não é verdade a sogra está falando do canto ali você não consegue ouvir o que ela está falando já quebra a fala é por causa do vento leva o vento leva o Yelts de fato é um usuário de climatizador porque acontece isso mesmo às vezes tem que altiar um pouco mais o volume da TV porque é um ar mais úmido é mais pesado é mais denso a palavra é essa é bem isso quem tem quem consome e eu consumi por muito tempo climatizador então é bem isso não que isso seja ruim é muito bom a respiração fica melhor você consegue evoluir mais sobre isso não é seco é completamente úmido eu acho que o climatizador ele não vai sair do mercado assim é muito longa a estrada para climatizadores muito longa e é uma tecnologia que é praticamente a mesma desde quando a gente lançou e só barateia isso o que vai mudando nós já estamos estudando é um spoiler inclusive aqui exclusivo 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 nós estamos desenvolvendo motores mais eficientes com maior durabilidade e hélices mais silenciosos que proporcionam um volume de vento maior tudo isso ouvindo o mercado eu vou usar uma expressão que a gente usa quando a gente está conversando com o vendedor de loja o consumidor nordestino ele gosta de sentir o cabelo do braço mexendo quando ele liga o equipamento então tem que ter um vento forte então a gente está desenvolvendo esse produto como Yeldson através do que você comentou a HotSat está elevando do patamar de um simples importador distribuidor da China para fabricante é verdade que vocês estão construindo uma a HotSat está construindo indústria por exemplo uma das máquinas vocês investiram só numa contra capa de um de um climatizador uma máquina custa em média um milhão e setecentos mil tem mais onze etapas sobre isso? tem se você pegar um equipamento ele é composto de várias peças plásticas e a maior peça de todas é o reservatório você não pode fazer emenda ali é água é um reservatório de água então para você fazer aquele tanque você precisa de um molde grande um molde com peso médio de cinco toneladas o molde o molde ele se junta você imagina a energia que isso precisa vem o plástico e o tamanho da máquina então nós fizemos aquisição dessa e de outras máquinas porque aí você tem que fazer painel frontal parte traseira a gente fala do investimento de mais de vinte milhões aí? acredito que até mais é mais? é uns trinta milhões se você for juntar máquina pessoal treinamento matéria-prima os moldes enfim você falou indústria a HotSat a indústria já é uma realidade mesmo a gente estando em processo de construção porque nós já lançamos a primeira caixa de som injetada e fabricada cem por cento no Piauí que é um modelo que também foi baseado numa pesquisa de mercado e a gente lançou esse produto já é injetado aqui no Piauí então a gente já pode dizer quando a gente fala injetado é porque é produzido aqui produzido aqui porque até então você pode trazer desmontado da China mas hoje não a gente compra a matéria-prima que é o polipropileno que é as partículas de plástico coloca na máquina ela faz todo esse molde tem uma equipe de engenharia que desenvolve para que a textura do equipamento saia de forma que agrade o consumidor na cor correta devidamente correta que as cores se casem porque você injeta um painel frontal a parte traseira a parte de cima se eles tiverem tons diferentes o consumidor o mercado não aceita então você tem que ter esse estudo e a gente já faz essa injeção o primeiro lote já vendemos todos foi um lote pequeno foram 5 mil caixas de som só para teste mas já foi todo vendido esse produto está no norte já foi já levamos essa aceitação maravilhosa perfeita hoje é um sucesso e a gente já vem com o segundo terceiro e quarto modelos de caixa de som fora os climatizadores já os climatizadores a gente só vai estartar de fato a injeção quando nós montarmos finalizarmos a nossa indústria que já está sendo construída vocês geram quantos empregos hoje no Piauí? 310 diretos se falar em diretos aí nós temos representantes comerciais parceiros é muita gente credenciados assistências técnicas porque se você tem um produto no mercado você tem que credenciar assistências técnicas então a gente tem uma rede de assistência técnica que vai de Terezinha ao extremo norte de Terezinha ao extremo sul no Maranhão no Tocantins no Amazonas no Centro-Oeste pra gente fechar pode falar vocês lançaram uma época de um produto retrô como foi aquele processo? olha esse é um produto a gente chama de SKU que é o código de um produto você está ouvindo ruído é um pau d'água que está caindo aqui e eu aqui procurando pensei até que fosse efeito especial não é térmico e olha que lá em cima é térmico é tudo que pau d'água doido mas vamos lá estava previsto isso aí é o cast vamos lá então esse é um dos SKUs ou seja de um dos produtos com mais vida longa com mais tempo em evidência do grupo que é aquele rádio retrô e aí eu preciso abrir um parênteses para explicar a marca Telespark que é a marca dos nossos rádios essa marca é antiga essa marca não era do grupo HotSat era uma marca de rádios da década de 50 60 acredito e essa marca ficou solta quando a gente disse que a marca ficou solta porque não renovaram a propriedade não renovaram o registro de patente e é uma marca que o pai do Júnior seu Albuquerque o próprio Júnior se identificava e tem uma história engraçada todo cachorro de estimação da casa do pai do Júnior era chamado de Telespark eles colocavam esse apelido e aí quando foram lançar o rádio o Júnior procura pediu para a nossa equipe procura se essa marca ela ainda está está aberta está aberta pesquisamos fomos lá de fato estava aberto legalizamos a marca lançamos o rádio retrô ele é amadeirado ele é um um dos produtos mais vendidos para a época do dia das mães dia dos pais é um dos produtos mais vendidos hoje eu acredito que da linha de áudio sim a gente faz muitas ações acho que no dia do rádio a gente faz ações e todo mundo procura esse produto porque ele tem um apelo saudosista muito grande você compra lembrando do rádio que tinha na casa do seu avô no interior só que com detalhe tem todo esse visual retrô mas com toda tecnologia empregada bluetooth usb amfm bateria interna olha aí é exatamente esse rádio telespar que a equipe aqui é rápida telespar que é esse ali é madeira de fato ali naquela lateral e tudo de propósito para fazer uma alusão àquele produto que você tinha na casa do eu vou fazer uma alusão que você vai entender e o que você também vai entender os maiores cases hoje de sucesso de eventos de ticket eles são os tbt's a gente tem o tbt do safadão tbt do safadão aí tem o tbt tô falando nordeste tbt da tatiguel o xande tá fazendo agora o visco trazendo um monte de gente antiga e nova então é o saudosismo da década de 90 a galera que tentava a vida pra dar certo deu certo e eles querem reviver esses momentos então assim trazer essa essa nova essa nova vibe essa nova realidade é reviver momentos com tecnologias atuais verdade e aí você faz um tbt com a tecnologia com a qualidade sonora que tem hoje mas todo mundo lembrando é prazeroso dar pro pai pra mãe demais mostra de novo a imagem e é com muito cuidado assim com muita você tem uma ideia tem gente que compra esse rádio simplesmente pra decorar nem pra usar nem pra usar e eu já vi esse equipamento em comerciais de tv em boutiques em shopping porque ele só tem esse modelo ele contextualiza bem com o ambiente só tem esse modelo vou te dar outro spoiler nós tínhamos um outro que tiramos de linha mas nós vamos lançar um outro mais bonito ainda do telespar eu gravei eu gravei uma música vale colocar aqui você agora é um cantor nas horas vagas estamos falando de música eu gravei uma música e aí eu resolvi tá no youtube no youtube Apple Music Spotify como é o nome da música nave do amor é seresta é um forró pegada bem forró é de um compositor piauense se depois você me permitir dizer de quem é fale eu te falo é do secretário A.L. Santos ah o da saúde isso o Luiz Antônio Luiz mais conhecido como A.L. Santos através de um amigo em comum ele faz muita música ele tá estourando um cara aí que com composições dele então ele é uma graça viu não ele competentíssimo demais a letra lindíssima acabamos falando sobre a música aqui mas o que que aconteceu eu fui não eu quero ver a música agora resolvi fazer uma postagem no meu instagram da música e eu coloquei o rádio retrô retrô esse que a gente vai lançar ainda já estamos desenvolvendo já vencemos todas as etapas de validação que eu citei aqui de validação de teste já levei pra casa eu faço questão de levar todos os produtos o Júnior também tem esse hábito antes de lançar um produto eu vivo uma experiência de vida com ele de no mínimo uma semana a equipe tá dizendo que eu não posso colocar o áudio porque vai dar copyright mas vai dar copyright se ele bloquear e ele não vai bloquear ou não acho que pode eu tenho total autorização do compositor tem? deixa eu ver aí tem um pouquinho aí vai coloca aí coloca aí que eu quero ouvir aí vocês levam validam o aparelho sim eu passo uma semana cinco dias o Júnior também e outros colaboradores também e aí você traz o feedback a bateria não durou muito deu uma falhada o muito bom já começa a reverter pra trazer o produto o mais acertado possível pra entregar pro consumidor mas exclusivo você vai deixar a hot site pra ser cantor? não é brincadeira não, mas essa pergunta que você me fez eu já respondi inúmeras vezes porque modéstia à parte a música ficou muito boa cadê a música? bota aí, pô e ela não é a única eu já gravei outras mas essa é a única que eu posso divulgar porque eu tenho autorização do compositor total então não tem condições da copyright exatamente e mas te explicando aqui era um sonho nós temos isso de criança eu respondi certa vez olha, eu tinha um sonho eu realizei mas a hot site hoje é é o meu foco então você tem o foco o foco é desenvolver a hot site é a empresa que me abraçou e aí um abraço são poucas empresas que fazem isso um abraço mútuo a hot site ela hoje eu conversava com o senhor Albuquerque fui na sala do senhor Albuquerque que a título de informação vai trabalhar todos os dias é mesmo? com quantos anos ele está hoje? 84 ou 86 minha nossa todos os dias ele vai trabalhar e não é assim vai, senta não, ele participa completamente ativo completamente ativo sóbrio sóbrio 100% inteligentíssimo então hoje eu entrei na sala do senhor Albuquerque e disse senhor Albuquerque eu fui convidado por um amigo lá para participar do Yalecast para falar um pouco de hot site eu queria que o senhor me dissesse assim o que eu não posso esquecer de falar e agora eu vou citar o que ele me disse fale sobre a preocupação da hot site com as pessoas a hot site tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento das pessoas a gente não divulga mas a gente realiza ações sociais de final de ano eles não gostam que divulguem mas vale ressaltar todos os anos tem distribuição de cestas tem apoio a órgãos apoio a instituições né mas tem essa preocupação com as pessoas com colaborador cuidado uma empresa humanizada 100% humanizada muito forte então os produtos também são desenvolvidos para as pessoas então quando eu tenho o cuidado de lançar um rádio que ele lembra o rádio que você tinha na casa do seu avô eu tenho que estudar o meu mercado é por isso que as pessoas se identificam quem compra um Climate se identifica sabe o que foi feito para ele quem compra um rádio Telespark sabe o que foi feito para ele e é esse o segredo de você ir para a China porque hoje como eu estava comentando com você está muito mais perto a distância se encurtou muito mais muito mais forte muito mais rápido tanto para você ir buscar quanto para o produto chegar até você chega em 20 e poucos dias chega em 20 e poucos dias antes era 90 né frete cifre 90 muito mais com quanto tempo o primeiro produto vocês compraram para chegar o primeiro produto foi mais de 120 dias estou falando cara a voz falhou já foi mais assim 120 90 quando era container container se fosse produto individual demorava muito mais hoje você piscou o produto está na sua porta e aí mas tem uma particularidade então você tem que ter o diferencial porque se as distâncias encurtaram você pode buscar o produto mas quem traz o produto com uma identidade é você tem que ter muita qualidade tem que ter muita qualidade e assistência técnica pós-venda é preocupação os nossos produtos dão defeito e eu costumo dizer para a nossa equipe em reuniões qualquer produto dão defeito o que faz a diferença é como você lida e a importância que você dá para o teu cliente se alguém me liga ou liga para o Júnior os clientes tem total acesso ao Júnior aos diretores aos colaboradores eu estou com defeito aquilo vira prioridade para a gente é tipo assim eu vou comprar um produto da Shopee chega aqui eu vou recorrer a quem? não tem a quem recorrer como? comprei um ventiladorzinho que vai gerar uma bateria se faltou energia deu um defeito na bateria eu vou para onde? então além de ter uma rede de autorizada distribuída que você encontra facilmente em nosso site nos nossos manuais tem essa preocupação dá defeito? dá produtos tecnológicos são sujeitos a defeito mas a preocupação que a gente tem em resolver e o pós-venda é muito forte é maior então essa é a música que a gente vai ouvir agora que você era um sonho de criança é um sonho de criança sempre gostei de cantar encontrei um amigo que conhece um compositor piaunense e me presenteou com essa música que na verdade é de dois compositores que é A.L. Santos e Wagner Diógenes o A.L. Santos para falar quem está em casa o secretário de saúde do estado gente da melhor qualidade que é um compositor de mão cheia talentosíssimo um artista de fato e Wagner Diógenes que também é um músico compositor e através de um amigo Sandro DJ eles me deram essa música mas tu cantava? mas quem trabalha com som tem caixa de som microfone tinha que fazer karaokê faz o karaokê do final de semana eu comecei a postar no Instagram e um dia eu recebi a base dessa música e gravei e mandei para o meu amigo e ele mandou para o compositor e ele disse pede para esse cara gravar essa música ficou muito boa vamos ver como é que ficou não foi clipe ainda não tem um amigo querendo fazer um clipe mas eu vi uma estrutura que eu acho que vou fazer aqui vou ver o que vocês entraram porque o maior case acredito eu o governador Rafael Fonteles tem apontado muito nessa nessa energia limpa e acredito que o Piauí será um dos grandes propulsores de energia limpa nesses próximos 10 anos com certeza ele tem falado muito sobre o hidrogênio essa energia muito forte com o hidrogênio verde onde é que vocês tiveram o start qual o tamanho da HotSat qual o tamanho do player da HotSat hoje no mercado como eu havia te dito nós tivemos o primeiro start naquele projeto teve a escola mas o boom mesmo foi quando a gente visualizou voltado para essa questão do apelo da energia limpa eólica fotovoltaica e aí o Júnior que é um cara sempre visionário nós vamos entrar no segmento de energia solar novamente foi até a China pesquisou com fabricantes e nós trouxemos painéis fotovoltaicos inversores e trouxemos toda essa tecnologia para cá e hoje o grupo HotSat tem a participação como distribuidor na cadeia de instalação de energia solar existe o distribuidor e o integrador o integrador são as empresas que instalam que fazem os projetos nas residências então onde é que a HotSat se posiciona ela traz o produto e distribui para os integradores e tem vários aqui em Teresina e isso cresce diariamente a quantidade de empresas que trabalham com energia solar hoje se você andar nos lares de Teresina você vê se olhar para os telhados você vê a quantidade de painéis fotovoltaicos o que antes era uma particularidade somente para pessoas de poder aquisitivo maior e hoje está bem mais fácil então a HotSat hoje eu não posso te dizer com precisão o share em termos proporcionais do que é o tamanho da fatia do que é o tamanho da fatia porque a gente opera em outros estados também mas vamos falar a nível Piauí de 35% a 40% é muita coisa é muita coisa muita aí o que vem crescendo muito é usinas usinas solares isso vem virando o produto do momento muita gente montando usinas solares como é que funciona a usina solar usina solar diferente da energia solar fotovoltaica que você instala em casa para suprir a demanda do teu consumo a usina é como se você estivesse montando tipo eu tenho um terreninho ali no interior na zona rural eu vou lá e faço uma usina com muito mais demanda e no meu CNPJ eu consigo atender a minha empresa atender a minha casa atender exatamente e aí você tem produzir energia você tem uma casa um comércio um restaurante a casa da sua mãe um apartamento na cidade dá para colocar tudo dá para colocar tudo desde que o contrato estejam todos no mesmo CNPJ no mesmo CPF fica gerando o tempo fica gerando o tempo todo nesse sol então o projeto é sempre feito para que você produza o excedente para você consumir a noite porque não gera a noite esse equipamento dura quanto tempo equipamentos de energia solar duram de 10 a 25 anos na maioria 25 anos na maioria 25 anos aí o painel solar depois da primeira década ele perde um pouco da eficiência mas é um percentual mínimo mas ele chega aos 25 anos ainda com mais de 80% da sua capacidade de geração isso é muito, muito, muito forte e isso fica um alerta e eu vou dar inclusive uma dica para o mercado um equipamento que tem garantia de 10 a 25 anos eu recomendo que você sempre procure empresas que tenham um certo nome no mercado para você fazer o seu projeto porque uma das grandes quedas que deu na energia solar agora na energia solar nos últimos 12 meses muito por conta da picaretagem que teve no mercado porque é uma onda que todo mundo cresceu e todo mundo queria fazer todo mundo abre uma empresa de energia solar e aqui vai o meu respeito a todos aqueles profissionais que entraram nesse mercado mas você sabe que em todo segmento todos existem os picaretas os profissionais que agem de má fé então quando você for procurar uma empresa uma marca um produto procure uma empresa ou que tenha essa credibilidade ou que esteja associada a alguém que tem essa credibilidade até porque é para o seu bem-estar da sua família você imagina a HotSat vai entrar num negócio que ela não possa dar assistência não vai quem tem 29 anos com o mesmo CNPJ vai colocar o seu CNPJ em risco por conta de um produto zero 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 e assim isso vem crescendo as usinas e também um outro segmento que vem crescendo muito é energia solar para bombeamento solar você chega em uma localidade que não tem água e nem energia já existem bombas 100% solares vocês tem isso? temos com placas 100% solares e aí vem criando ramificações você começa com painel solar com os inversores aí a tecnologia muda vem os microinversores aí falando tecnologicamente aí já vem as luminárias solares 100% autônomos imagina você iluminar uma cidade inteira sem precisar puxar a fiação e sem precisar ter custo sem precisar pagar energia sem precisar pagar energia o prefeito é um sonho é um sonho e aí você já é realidade? já nós já temos esse produto já trouxemos esse produto e já tem disponível para quem quiser fazer parceria todo o projeto quanto tempo dura? dura uma uma a carga ou o produto? não, o produto geralmente todos os produtos relacionados a energia solar tem essa durabilidade de 10 a 25 anos investimento maravilhoso 100% você imagina eu pegar a principal avenida na minha cidade colocar toda ela autossustentável eu já não vou pegar energia maravilha e aí nós estamos falando de luminárias com 12 horas de autonomia ela passa o dia todo carregando painel exposto ao sol acumulando uma bateria o tempo caiu na ausência da luminosidade ela acende automaticamente e com força com força não é com várias potências desde as residenciais eu coloquei em casa inclusive desde as residenciais imagina você ter um sítio dando exemplos aqui você tem um sítio que você vai nos finais de semana aí quando você chega no sítio quem tem sítio fazenda chácara do portão de entrada do teu sítio até a casa sede geralmente você tem uma certa distância 100, 200, 300 metros imagina o risco que você corre de abrir o portão até você chegar na casa sede e ligar todas as luzes imagina você chegar já está tudo aceso e a maresia? esse é o outro detalhe a gente tem produtos feitos de um material mais resistente todos IP65 que é o índice de proteção proteção para chuva e temperes e a maresia então é bom falar sobre isso por exemplo eu tenho um caso na praia eu tenho um problema absurdo com a iluminação lá eu ponho seis meses está tudo pois é nós tivemos problemas inclusive lembra essa história que eu te contei de ficar identificando o produto de acordo com a necessidade as luminárias que davam certo para Teresina e para certas regiões do estado não estavam dando certo para os nossos clientes de Parnaíba que inclusive diga-se de passagem toda a iluminação de Parnaíba são com luminárias do grupo HotSat fornecidas para uma empresa que fez o serviço lá e outras cidades do Piauí também mas voltando aqui aí a gente fez luminárias trouxe luminárias com material que não é metal com parafusos com proteção anticorrosiva exatamente para essas regiões e com a blindagem porque a maresia ela ela acaba ela acaba com tudo olha condensadora de centrais de ar-condicionado dobradiças ferrolhos tudo se tiver de metal quem tem casa de praia sofre com isso então ela tem além de ter o material ela tem que ter a blindagem porque ela ela pode entrar e corroer as placas os componentes então a gente tem esses produtos mas hoje tem produto para isso tem produto para isso que maravilha que bom né bom Kilsson acho que é o primeiro papo de outros né a gente deu uma esclarecida sobre o tamanho que é a HotSat hoje o grupo né eu fico muito feliz a HotSat foi uma das primeiras marcas e continua com a gente lá no Bom Dia apostarem no Bom Dia Meio Norte por isso que a gente fez questão de convidá-los aqui para para bater um papo nesse novo projeto da gente que é novo velho velho nada tem vai completar três anos agora que é o IELCash então é uma marca que eu acho que está numa prateleira muito diferente no estado e é uma prateleira que a gente quer cada vez mais consumir desses produtos e quero agradecer por ter vindo contar essa história do grupo HotSat com a gente pelo menos uma parte a gente vai ter outros episódios para frente e levando um abraço eu sou a Buquerque total e o Júnior né e o Júnior também olha eu é que agradeço em nome do grupo HotSat você já havia nos convidado mas eu confesso para você que eu não tinha ideia do tamanho da estrutura que você tem aqui então eu queria parabenizar toda a sua equipe pela forma com que nos recebeu aqui me senti muito acolhido e eu tenho certeza que o grupo HotSat também se sente acolhido pelo espaço e parabéns pela projeção que o podcast tomou né tomou é impressionante e a gente sente muito orgulho né acho que você citou no começo no TikTok são 220 milhões é o top 10 Brasil hoje de podcast e o Nordeste primeiro sem sombra de dúvidas olha que orgulho e é do Piauí para o mundo né que eu sou é do Piauí para o mundo e casa com uma empresa que tem orgulho que é do Piauí para o mundo de levar o nome do Piauí para o mundo inclusive a informação os nossos climatizadores quem passar nas lojas nos magazins vocês vão ver que tem uma bandeira do Piauí estampada nos nossos climatizadores isso é regra? é bacana muito legal é porque o Whindersson não botou lá o no peito né no Piauí a gente coloca no produto então tá tudo certo tá tudo certo isso dá um corte viu isso aí já dá um corte olha primeiro eu fiquei muito feliz de conhecer um pouco da tua história assim entender sobre isso e mais uma vez só forja para mim que qualquer bom profissional ele precisa ter cabelo branco verdade e o meu eu adquiri durante esses 22 anos quando eu falo cabelo branco para você que está em casa não entenda um mal é porque só a experiência de vida te dá um conhecimento que muitas vezes você acha que tem com 20 anos e você não tem você não viveu sobre isso então o cabelo branco ele te traciona sobre conhecimento de decepções de verdades de erros e de acertos e você só consegue chegar até aí quando você começa a ter cabelos brancos é verdade é bem por aí bem por aí mesmo obrigado continue cantando Marcelo você tem futuro muito obrigado que eu sou sem vergonha que eu sou de onde teu cabelo é pintado não é eu tenho certeza que é esse cara não tem o cabelo branco é DNA como assim é uma marca está de sacanagem você tem cabelo branco até o Will tem cabelo branco DNA a Letícia tem a Gabi tem o Denis tem eu não tenho DNA é uma marca porque eu sou diferente o Alisson não tem mas depois da minha reunião com ele lá no meu escritório ele vai ter é verdade tenho certeza absoluta disso vai ganhar um pouco de experiência bom agradecendo o carinho obrigado mais uma vez Marcelo obrigado mesmo por estar aqui com a gente quero te convidar a assistir ao próximo episódio que vai aparecer no card aqui em cima lembrando também a você não esqueça tá nós somos o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil estamos em todas as plataformas de áudio de vídeo tá bom siga a gente e tenha muito orgulho de acompanhar o que é do Piauí para o mundo você vai colocar energia só na nossa casa ou não agora hotsite hotsite obrigado assista o próximo episódio esse é o Yelcast do Piauí para o mundo até a próxima